China debater as recomendações dirigidas ao Legislativo Mineiro contidas no relatório final da Comissão da Verdade em Minas Gerais e as formas de encaminhamento e processamento dessas recomendações e a receber e votar proposições da comissão. O presidente informa o recebimento da seguinte correspondência e-mails encaminhados através do falho com as comissões de cidadã que denuncia de forma anônima que seu filho foi agredido por policiais e solicita contato com a assessoria dessa comissão. Do senhor Juscel Santos, de Belo Horizonte, denunciando abordagem truculenta realizada por policiais militares em 17 de 12 de 2017. Da senhora Ivanise Melo, de Montes Claros, registrando indignação com relação à morte de um professor da rede estadual de ensino na luta pelos direitos garantidos em lei aos servidores públicos. Da senhora Luzinete Cruz, de Timóteo, denunciando o racismo institucional e alto índice de adoecimento dos empregados dos Correios do Brasil. Denúncia anônima de familiares, relatando que há superlatação no presídio de Conselheiro Pena, além de problemas dos horários de visita, como protelamento e demora de vistorias em familiares. Do senhor José da Silva, de Ituiutaba, relatando que há rumores de tortura e violência no presídio localizado naquele município. Do senhor Edmilson Oliveira, denunciando que está sendo perseguido por denúncias feitas por ele contra delegados e juízes corruptos. Da senhora Rosileia Sudara Leutério, denunciando que seu filho menor foi agredido por policiais militares no município de Conselheiro Lafayette. Do senhor Onivaldo Ramos Leão, denunciando que drogarias têm solicitado o número de CPF e de cidadãos sob a argumentação de conferir desconto na compra de medicamentos não controlados. Da senhora Márcia Paiva, relatando as ações humanitárias realizadas por Douglas Santana da Cunha após o desastre que atingiu Mariana em 2015. Do senhor Júnior Fernandes, denunciando a abordagem truculenta realizada por policiais militares em 19 de 2 de 2018. Do senhor Douglas Adriano de Oliveira, de Itaúna, denunciando o abuso de autoridade policial civil. Comunicamos também o recebimento dos ofícios do senhor Everson de Alcântara Tardelli, diretor-presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas e no Estado, solicitando que seja lida em audiência pública o documento que encaminha. Da senhora Andréia Rodrigues Mendes, denunciando o constrangimento ilegal sofrido em face de ação policial militar do Estado. E dos ofícios publicados nas datas seguintes. Do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário da Assessoria Técnica Legislativa da Secretaria de Casa Civil, prestando informações relativas aos requerimentos 7.765 e 8.491 de 2017. Do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnica Legislativa da Secretaria de Estado de Casa Civil, prestando informações relativas aos requerimentos 9.125 e 9.849 de 2017. Ainda do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário da Assessoria Técnica Legislativa, prestando informações relativas ao requerimento 7.241 de 2017. A presidência comunica que essa reunião está sendo transmitida ao vivo e estará disponível também no portal da Assembleia, 24 horas após ser finalizada. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados que já se fazem presente. O senhor João Batista Miguel, secretário adjunto, representando Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, secretário de Estado de Cultura. Senhora Marília Jardim de Souza, assessora da Subsecretaria de Educação Básica, representando o Willand Silber Schneider, secretário de Estado Interino de Educação. O senhor José Francisco da Silva, subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Senhora Vanusa Nunes Pereira, diretora de Memória e Verdade, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Seidpac. O senhor Robson Sávio Reis Souza, coordenação da Comissão da Verdade, Coveng. O senhor Jurandir Persiquini Cunha, coordenador adjunto da Comissão da Verdade, a Coveng. O senhor Carlos Antônio Melgaço Valadares, membro da Comissão da Verdade, em Minas Gerais, a Coveng. O senhor Oraldo Paiva, coordenador da Comissão da Verdade, dos Trabalhadores de Minas Gerais. senhora Maria Séris Pimenta Espínola Castro, membro da Comissão da Verdade, Minas Gerais, a Coveng. E o senhor Nilmário Miranda, secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, secretário afastado, da secretaria, que também já se faz presente, convidado à mesa conosco. Cadê o Nilmário? Obrigado. Aplausos. 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 Muito bem, a presidência agradece, então, a presença dos convidados e convidadas, do público presente. Quero, nesse momento, passar a palavra para o deputado Rogério Corrêa, que é o todo requerimento que deu origem a essa reunião, para tecer as suas considerações iniciais. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Cristiano Silveira, em primeiro lugar, parabenizá-lo pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente da Comissão de Direitos Humanos e, ao mesmo tempo, agradecer também pela convocação da reunião do dia de hoje. Me permito também, já que a V. Exª enumerou todos que estão na mesa, apenas cumprimentá-los genericamente, mas parabenizar pelo trabalho que foi feito até agora pela Comissão da Verdade e, hoje, a apresentação para a Assembleia Legislativa daquilo que são as demandas e as funções que o próprio Legislativo terá a partir de agora. foi um trabalho que eu sei complexo, um trabalho, ao mesmo tempo, historicamente fundamental para a retomada e o acréscimo da nossa história do que foi o regime militar e que foram os chamados anos de chumbo no nosso Brasil. Então, é uma honra recebê-los aqui, eu vou fazer uma breve introdução, mas no sentido de escutá-los, porque cabe a nós, na Semana Legislativa, agora, escutar o que foi o trabalho e quais as demandas que nos são apresentadas. Quero também cumprimentar o governador do Estado. Hoje estava marcado, inclusive, o ato de inauguração. O deputado Nilmar Miranda foi nosso deputado estadual, federal, secretário de governo, trabalhou muito nesse sentido para que passássemos a ter o Memorial de Direitos Humanos em Minas Gerais. E, se não me engano, ficou o ato para a próxima terça-feira, dia 9, segunda. Segunda-feira, dia 9, no Palácio da Liberdade, será o ato. Lembrando, deputado Cristiano Silveira, que esse Memorial de Direitos Humanos eu tive a honra de ser o autor que criou o Memorial e que se transformou na Lei 13.448, assinado, na época, pelo governador Itamar Franco. E o Memorial, desde aquela época, já se esperava a construção dele, inclusive no antigo DOPS, que foi a sede de muitas torturas, prisões. Eu próprio estive alojado lá, não como ainda nos tempos mais duros da ditadura, mas, posteriormente, estou vendo o Oraldo aqui, nós estivemos juntos lá nas greves da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, aí já na década de 1980. O DOPS servia, portanto, para prisões políticas. Então, a ideia é que o Memorial seja feito lá. Então, nós aprovamos essa lei. Ela foi sancionada, então, pelo governador Itamar Franco, em 2000, 10 de janeiro de 2000. Foi sancionada pelo governador Itamar Franco. Depois, adormeceu nas mãos tucanas, dentro do Palácio da Liberdade, nas mãos de Aécio, de Anastasia, e lá ficou adormecido. E eles aprovaram uma lei retirando do DOPS para colocar em outro local. Mas nem lá isso foi feito. Na época, eu era deputado de oposição, não gostei da ideia de tirar do DOPS, mas, antes, fosse construído em algum lugar do que lugar algum. Mas, mesmo assim, os tucanos não levaram isso à frente. E, hoje, eu tenho um projeto de lei voltando com isso para o DOPS. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, para que se possa voltar ao DOPS. Mas o projeto, a lei foi de minha autoria, apresentei na época, em nome de todos nós, que lutamos contra a ditadura e muitos que estão aqui, agora, na Comissão da Verdade, exercendo esse trabalho. Mas, presidente, esta reunião se dá também num dia, hoje, que eu diria crucial para o país. Eu não sei se é exagero fazer comparações, mas, depois do que nós assistimos na Rede Globo Televisão ontem, à noite, incentivando um golpe militar no Brasil às claras, colocando o recado de generais no horário nobre da televisão para pressionar o Supremo acovardado, nós ficamos, no mínimo, assustados com a possibilidade de recrudescimento deste golpe e, sei lá, na transformação dele em quê, se depender, evidentemente, destas cabeças que, infelizmente, deram o golpe no Brasil, que está desgraçando o país, acabando com a soberania nacional, vendendo tudo, inclusive energia, água, petróleo, tudo, acabando com o Estado social estabelecido na Constituição de 1988, incluindo a educação, a saúde, assistência social, segurança pública, liquidando, portanto, com o Estado e liquidando com os direitos trabalhistas já existidos pelo povo brasileiro há muitos e muitos anos, através da CLT, da terceirização absurda. Portanto, este golpe arquitetado na calada da noite, tendo um mineiro também como cúmplice disso, a outra vez foi Magalhães Pinto, agora Aécio Neves, ou Sina. Os mineiros não são assim, mas existem alguns que mancham a nossa história. E o Aécio se juntou com Cunha e com Temer, que, depois do golpe, nunca pisou em Minas, e fizeram e estão fazendo essa desgraça que nós estamos vendo acontecer no Brasil, retirando direitos, retirando questões sociais conseguidas às duras penas. E este golpe se estabelece e agora ameaça o país em endurecer. Eu diria que, se hoje o Supremo se acovardar diante da pressão da Rede Globo, quando eu digo Rede Globo é toda a mídia, a Folha de São Paulo, aquela mesma que disse que não teve ditadura no Brasil, e sim ditabranda, já está dizendo que a questão não é o Lula, que é apenas um julgamento de segunda instância. Mentira da Folha de São Paulo, e ela sabe que é mentira, uma campanha sórdida para prender o presidente mais popular da história do Brasil, aquele que tirou o país da fome, que respeitou o processo democrático, que instituiu o ProUni, que colocou negros nas universidades, que fez uma série de programas sociais que modificaram a cara do nosso país, e que hoje é perseguido não apenas ele, como não foi apenas a presidenta Dilma, mas é perseguido uma ideia, é perseguido um povo, é perseguido a esperança do povo brasileiro de ver dias melhores. E ontem a Rede Globo solicitou ao STF, usando os generais, incitando os generais, a que se faça hoje uma espécie de ato institucional número 5 de 2008, prendendo o Lula, porque se tratará disso. A prisão do Lula não ficará apenas na prisão do Lula, transformá-lo num preso político. A partir do STF, será o decreto de um novo ato institucional, porque vários outros serão presos. Nós mesmos, todos aqui, estamos ameaçados do que vem no dia seguinte, porque não vamos obedecer as ordens de um regime autoritário e militar. Portanto, os que lutam, os lutadores das centrais sindicais, dos sindicatos, dos movimentos sociais e populares, serão evidentemente vítimas de um recrudescimento do regime se Lula for transformado num preso político. É uma espécie de um novo ato institucional número 5 que o Supremo estaria colocando hoje. A gente espera que a covardia do Supremo não seja tão grande quanto a da ministra Carmen Lúcia, infelizmente também mineira. Um dia já deve ter ruído Piqui e Montes Claros e envergonha o povo de Minas com posições tão retrógradas como ela está tendo. Mas eu confio que a maioria do Supremo não vai ceder a essa chantagem e que hoje o golpe vai sofrer uma derrota acachapante. Mas confio nisso, confiando também na mobilização social. Hoje nós estamos convocando todos, no Brasil inteiro, a grandes manifestações. E aqui em Minas Gerais nós teremos, a partir das 17 horas, na Praça Afonso Arinhos, espero que para comemorar a derrota do golpe e a vitória da democracia. Mas que caso o Supremo se acovarde às pressões da Globo, às insinuações de generais da reserva e agora até da ativa, que o povo brasileiro mostre a força e mostre que a resistência será grande. Mas tomara que seja para comemorar, porque não é possível que a gente assista impávido a uma história se repetir como farsa e se estabelecer novamente algum tipo de regime autoritário. Então, o dia hoje coincide com tudo isso, e coincide também com a disfarçatez das elites brasileiras. É impressionante. Há 175 dias atrás, o STF, com o voto da Carmen Lúcia, decidiu livrar o Aécio Neves de qualquer punição, inclusive a punição de não ser senador, que era o óbvio, por alguém que foi pego com a boca na botija, dizendo que matava até o primo para receber 2 milhões de propina. Isso passou em colônia. E o Aécio está lá livre, solto, leve, transitando entre Brasília e o Rio de Janeiro, do jeito que quer, tramando, contra Minas, inclusive, contra recursos que poderiam vir para Minas, como ele fez no final do ano passado como senador, e continua lá, livre, leve e solto. Ainda dando de arauto da moralidade no Brasil. Nada. Naquela época, as elites não bateram panela, os generais não falaram nada, não houve greve de fome de falsos procuradores, do Ministério Federal, não houve o Sérgio Moro comentar nada, a não ser cochichar no ouvido do Aécio que ele pudesse ficar tranquilo, que estaria livre, nada, não houve nada. Portanto, uma disfarçatez completa. E hoje, toda essa pressão para prender o Lula e, de certa forma, reescrever um ato sonal número 5. Eu tenho esperança de que isso não vai ocorrer esse dia. E foi bom que nós começássemos daqui, da Assembleia Legislativa também, junto com a Comissão da Valoridade, fazendo essa reação, que será um grito ouvido hoje, o dia inteiro, aqui na Assembleia Legislativa, pela bancada do Partido dos Trabalhadores, que definimos ontem, mas eu creio que, por todo o movimento social e por toda pessoa consciente do seu papel na luta por liberdades, a Constituição brasileira é muito clara, ninguém pode ser punido antes de decisão final. Isso é um texto claro da Constituição Federal. Não cabe dupla interpretação disso. Estão querendo fazer essa interpretação apenas para punir o presidente Lula. O sentido é exatamente a punição, e repito, não apenas do presidente Lula, mas de uma ideia. De uma ideia que teima em resistir ao golpe e teima em propor ao Brasil um outro futuro que não seja o futuro da subserviência ao capital financeiro internacional, às grandes multinacionais e ao imperialismo notadamente americano. Aqueles que temem em não fazer isso são hoje ameaçados. Essa é a ameaça que se dá, portanto, ao Brasil. Presidente, nós começamos a nossa reunião num dia muito importante. A Comissão da Verdade vem aqui para esclarecer ao povo brasileiro o que foi ao passado e o que não pode ser o futuro, e chamar o povo hoje a esta mobilização, a impedir que o retrocesso se restabeleira. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rogério Correia. Parabenizar o deputado pela iniciativa, e acho que nós, oportunamente, como a V. Exª colocou, estamos fazendo um dia importante, emblemático na história do nosso país, não porque eu seja apoiador e eleitor do ex-presidente Lula, se for candidato novamente, com muito respeito àqueles que têm opções divergentes, mas é porque a gente sempre respeitou a democracia, sempre respeitou a Constituição, e sem sombra de dúvida se há algo que é muito questionável do ponto de vista jurídico, e eu não sou advogado, mas quem o diz é o jurista mais citado, inclusive por ministros do Supremo, são os 120 juristas que escreveram obras a respeito de todo o processo vivido pelo presidente Lula, ou seja, uma fundamentação jurídica robusta que questiona demais, sobremaneira, esse processo que nós estamos vivendo no Brasil. Eu queria apenas complementar, deputado Rogério, algumas questões que foram ditas aqui com relação a esse momento. Primeiro, viu, gente, cumprimentar a Comissão da Verdade. Veja que nós ainda estamos tratando alguns esqueletos da época do regime militar, da época da ditadura, ainda retirando alguns que ainda estão no armário, e ela flerta novamente, conosco, flerta novamente com a história e com o momento que o Brasil vive. Isso, sem dúvida alguma, está explícito nessa fala que o deputado Rogério lembrou, do general Vilas Boas. Aqui eu dei um print da postagem dele nas redes sociais. O general Vilas Boas, ele diz na primeira postagem, assegura à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem. E esse termo cidadão de bem nos lembra o quê, desde a época da Cunculus Clã e como esse termo foi utilizado para justificar muitos atos do regime militar. os anseios de todos os cidadãos de bem, inclusive também a frase utilizada por aqueles que são candidatos, pré-candidatos, representando a exceção, o fascismo, a misoginia e, de novo, um estado de exceção. E, continuando, os anseios de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. A frase, no momento do que antecede o julgamento do pedido de habeas corpus do presidente Lula. Em momento nenhum, o general emitiu qualquer conceito e opinião quando do arquivamento dos processos de José Serra, quando do arquivamento de processos de Aécio Neves, quando das duas oportunidades que Michel Temer teve salvo com seu pedido de investigação na Câmara dos Deputados, parece que essas questões não incomodou o general no sentido do respeito à Constituição Social e à democracia. Parece que a defesa e o compartilhamento dos anseios do chamado cidadão de bem não se fez presente quando não se tratava de um elemento de uma liderança como o presidente Lula. Outras lideranças tão acusadas, delatadas, pegas em gravações, pegas em filmagens, parece que não incomoda o general. Incomoda o general uma liderança da esquerda, uma liderança popular, que, como dizem as pesquisas, com grande chance de voltar ao governo. E ele continua na segunda postagem. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com os interesses pessoais. Ora, general, quero também te fazer essa pergunta. A oportunidade da sua postagem me faz também lhe questionar a mesma coisa. Questiono a mesma coisa. E olha, pessoal, que, se fôssemos tratar de um general que é obediente à Constituição, como ele mesmo disse aqui, que diz o respeito à Constituição, à democracia e às regras, ele não teria feito essa postagem. Por quê? No regime disciplinar do Exército, no seu anexo 1, no item 57, coloca manifestar-se publicamente o militar da ativa sem que esteja autorizado a respeito de assuntos de natureza político-partidária. No inciso 58, tomar parte fardado em manifestações de política partidária. A ideia que não estivesse em manifestação, estava fardado na sua postagem. E no inciso 59, discutir ou provocar discussão por qualquer veículo de comunicação sobre assuntos políticos ou militares excessos devidamente autorizados. Estranho, não? Outra curiosidade foi que a página oficial do TRF4, a quarta turma, aquela que julgou o presidente Lula, curtiu a postagem do general. A página oficial. Deu uma curtida na página do general. É tudo uma grande coincidência. A nossa ingenuidade não permite a gente questionar ou suspeitar de qualquer coisa diferente que possa estar se armando no nosso país com relação a isso. O que nós estamos vendo é intervenção militar ocorrendo, como no Rio de Janeiro, e quem está no comando dizendo que quer amplos poderes para fazer o que quer, para que no futuro não tenhamos novas comissões da verdade para questionar os atos que eles podem vir a tomar na intervenção no Rio de Janeiro. Nós vimos essa declaração publicamente. O que nós estamos vendo, então, é um general expor o posicionamento político nas vésperas de julgamento importante de maneira a pressionar o Supremo e já acovardado. O que nós vemos é o compartilhamento nas páginas sociais do TRF4. E nós vimos a Rede Globo, na véspera, dando ampla noticidade à fala do general que não é diferente do que eles fizeram em 1º de abril de 1964 quando escreveram em artigo em Poçado Masili na presidência Assembleia de Pernambuco vota impeachment de Arraes e, no seu editorial, ressurge a democracia justificando e defendendo a volta do regime militar. Então, companheiros, o que nós estamos fazendo aqui é muito mais do que apresentar o relatório do trabalho, importante trabalho que a Comissão da Verdade fez, mas também apontar o futuro neste exato momento que nós estamos vivendo da história política do nosso Brasil, nós temos que discutir circunstâncias e consequências do que ocorre hoje para o futuro. Para o futuro. Então, eu queria, deputado Rogério, fazer essa intervenção para dizer da nossa preocupação com a democracia brasileira. A agenda de lutas é fundamental, ela é importante. Hoje nós temos essa atividade, às 15 horas aqui, de novo, na Comissão de Direitos Humanos, outra atividade e todo um calendário de mobilização que está sendo programado pelos movimentos sociais, pelos partidos progressistas, partidos de esquerda. Fica o convite para que a gente possa encampar essa luta, para que, quem sabe, no futuro, nós não precisamos ter um outro relatório de Comissão da Verdade com os impactos tão cruéis que nós sabemos que muitos viveram no período passado. Eu, hoje, digo que a democracia para mim é algo caro. Ainda que eu não tenha vivido o período da ditadura militar, eu não a vivi, eu nasci em 1978, talvez o período mais crítico, eu nem tinha nascido, mas, hoje, eu sou herdeiro desta democracia. Eu não lutei, não fui exilado, não fui torturado, não fui perseguido, não tive familiar perseguido ou morto, e, hoje, sou um grande herdeiro daqueles que sofreram isso tudo que eu estou dizendo. E, por isso, que, para mim, essa democracia é cara e nós temos que defendê-la. Então, eu quero dizer que esse trabalho é fundamental por isso. que, se até agora, que eu não sei até quantos vai durar por tudo isso que eu apresentei para vocês, se até agora, na data de hoje, hoje é dia 5, dia 4 de abril, às 10 horas e 10 da manhã, se eu ainda posso me manifestar de maneira livre, publicamente, exercendo democraticamente um mandato eleito pelo povo, é porque aqueles que lutaram no passado, e muitos são objeto do estudo, do trabalho que os senhores fizeram, lutaram lá atrás para que a gente pudesse fazer isso aqui agora. Não sei até quando vai durar. Espero que dure mais do que eu, infelizmente, estou imaginando. Obrigado. Vamos passar a palavra para os convidados. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Rogério Corrêa. Além de parabenizá-lo pelo funcionamento, pediria, vossa excelência, se eu posso fazer a leitura da nota que o Partido dos Trabalhadores soltou em relação a esta questão. A nota é a seguinte. Nota. Rede Globo incita golpe militar. É escandalosa a pressão da Rede Globo para que o Supremo Tribunal Federal negue ao ex-presidente Lula o direito constitucional de se defender em liberdade da condenação ilegal e injusta, sem crime nem provas, impostas por Sérgio Moro e agravada em decisão previamente combinada da oitava turma do TRF4. Chegaram ontem, 3 do 4, ao cúmulo de encerrar o Jornal Nacional, associando uma declaração do comandante do Exército, General Vilas Boas, ao julgamento marcado para hoje do habeas corpus em defesa de Lula no STF. Não é natural da democracia que chefes militares se pronunciem sobre questões políticas ou jurídicas, como vem ocorrendo nos últimos dias. Mais estranho ainda é que uma manifestação do comandante do Exército, General Vilas Boas, em rede social, seja divulgada e manipulada no decorrer de uma edição do Jornal Nacional especialmente dedicada 23 minutos a pressionar os ministros do STF. Nos governos do PT, prestigiamos as Forças Armadas como nenhum outro desde a redemocratização do país. Em nossos governos, não faltou fardamento nem rancho para os recrutas. Investimos na defesa das fronteiras terrestres, das águas territoriais e do espaço aéreo, devolvendo a dignidade aos militares. E, assim como defendeu o General Vilas Boas, nas redes sociais, nós do PT sempre combatemos a impunidade e respeitamos a Constituição, inclusive no que tange ao papel das Forças Armadas definido na Constituição Democrática de 1988. A defesa da Constituição implica em reconhecer a presunção da inocência, conforme definida no parágrafo 57 do artigo 5º. é o que esperamos que seja ratificado hoje pelo plenário do STF. A Globo quer repetir o que fez em 1964, quando incitou chefes militares contra o governo constitucional de João Goulart. E o faz agora para pressionar o Supremo. A Globo tem sido, historicamente, um veneno à democracia. Colunistas amestrados da imprensa, porta-vozes do fascismo e até oficiais da reserva vêm brandindo ameaça de um novo golpe militar contra o recrudescimento dos direitos de Lula, contra o reconhecimento dos direitos de Lula. São as vozes do fascismo e da intolerância. A saída para a crise política, econômica e social está na realização de eleições livres e democráticas, com a participação de todas as forças políticas e sem vetos autoritários à Lula e no respeito ao pacto político consagrado na Constituição de 1988. É este pacto democrático que o STF tem o dever de proteger. Assinam a senadora Gleise Hoffman, presidenta do Partido dos Trabalhadores, o senador Lindbergh Farias, líder do PT no Senado, e o deputado Paulo Pimenta, líder do PT na Câmara dos Deputados. É esta nota, presidente. Me permite, presidente, ler uma outra nota que é importante nesse momento, que é da Executiva Nacional do PSOL. O PSOL repudia com veemência as declarações do general Vilas Boas, proferidas às vésperas do julgamento do STF. Em tom inaceitável, o comandante das Forças Armadas sugere veladamente que o Exército poderia agir a depender do resultado do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Dessa forma, o general age como indutor da violência entre os brasileiros, incentivando-os os mais desequilibrados a se insurgir contra a Constituição brasileira. Nesta terça-feira, três, o general da reserva, Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, já havia incentivado a violência entre os brasileiros. Na semana passada, o ex-oficial afirmou que vai ter derramamento de sangue e, infelizmente, é isso que a gente receia. Disse ainda que essa crise vai ser resolvida à bala. O Brasil está sobressaltado com o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, que desfaz a ideia de que a intervenção militar no Rio de Janeiro teria vindo para solucionar a violência. Soma-se a isso os atentados à bala contra a comitiva de Lula, no sul do país. O quadro é de uma escalada de violência política inédita desde a redemocratização. As declarações do general Vilas Boas só agravam esse cenário. Bandos de extrema-direita, incentivados por figuras do mundo político e agora das Forças Armadas, ameaçam as liberdades democráticas. O Brasil só vencerá a profunda crise em que se encontra com mais democracia e coibindo ameaças intolerantes e desequilibradas como as aqui mencionadas. Não abrimos mão dos direitos democráticos e da necessidade premente da união de todos os setores progressistas democráticos em uma frente contra a violência, o fascismo e a escalada autoritária. Executivo Nacional do PSOL, 3 de abril de 1918. São duas notas, presidentes, do PT e do PSOL, que mostram a necessidade da unidade das forças populares, da esquerda e das forças democráticas brasileiras no combate ao fascismo que se avizinha. Um fascismo que, infelizmente, vem sendo incentivado por setores da mídia, especialmente comandadas pela Rede Globo de televisão, incentivadas também por setores do judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, instituições que deveriam ter no papel, o papel de, na democracia, exercer outra função que não retirar as liberdades do povo brasileiro. As notas estão lidas e o povo brasileiro está chamado, sim, a hoje lotar as ruas em defesa da democracia antes que seja tarde. Obrigado. Obrigado, Rogério. Quero registrar aqui a presença do Paulo Afonso Moreira, professor da PUC, também membro da Comissão da Verdade, Minas Gerais, e a senhora Emelie Vieira Salazar, membro também da Comissão da Verdade. Eu quero combinar aqui a dinâmica com os nossos convidados. O seguinte aspecto, passar a palavra primeiro para os membros da Coveng, pedir a cada um que possa tentar condensar a fala num prazo de até 10 minutos, e depois a gente passa a palavra para os demais convidados à mesa, se assim quiserem se manifestar, e, posteriormente, a abertura de intervenções do público. Ok? Então, eu quero passar a palavra aqui para o Robson Sábio Reis Souza, coordenador da Comissão da Verdade, Coveng, Minas Gerais. Bom dia, senhor presidente, deputado Cristiano Silveira, também cumprimento o deputado Rogério, responsável pela convocação dessa audiência pública, os demais companheiros da mesa. Quero registrar aqui a presença da equipe da Coveng, da equipe também da Defensoria Pública, Centro de Justiça de Transição, e do meu amigo pastor Silas, que sempre nos acompanha, um defensor dos direitos humanos. Queria, inicialmente, fazer aqui um agradecimento à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Desde o primeiro momento, a Assembleia Legislativa, através da sua Comissão de Direitos Humanos, foi uma parceira fundamental para a realização dos trabalhos da nossa comissão. Não somente instituindo a lei que possibilitou a criação da comissão, mas nos dando uma série de suportes e aportes ao nosso trabalho, inclusive, aprovando aqui uma emenda no Plano Plurianual de Ação Governamental, o PPAG, que possibilitou o financiamento das nossas pesquisas, isso é fundamental. E, quando da entrega do nosso relatório final, na presença do deputado Adal Clever, presidente da Assembleia e do deputado Rogério Correia, também acordando uma forma de monitoramento que a Assembleia poderia fazer das recomendações dessa nossa comissão. Então, a Assembleia, para nós, tem um papel estratégico para que esse relatório da COVENG e suas recomendações não se torne simplesmente uma peça a ocupar gavetas de determinados locais ou estantes de biblioteca, mas tem alguma efetividade e é isso que nós desejamos. Eu não poderia deixar de fazer um registro, obviamente, em relação ao momento atual que nós estamos vivendo, os deputados que me antecederam já foram bastante claros na questão, mas um trabalho como o nosso, tendo em vista todas as coincidências, as más coincidências que têm acontecido, mostra que realmente a nossa democracia sempre foi uma democracia muito fragilizada, se constituiu depois da abertura democrática de uma democracia sem cidadania e as forças conservadoras sempre à espreita de momentos para golpear essa democracia cambiante que sempre tivemos. Não é à toa que hoje as vivandeiras dos quartéis que nunca estiveram ausentes do processo democrático e da cena política, apesar de assim parecerem, voltam de novo a ameaçar essa fragilíssima democracia, se assim podemos chamar o regime que nós vivemos desde o golpe de 2016. E é fundamental um trabalho como o trabalho da Comissão da Verdade para as gerações presentes e futuras, porque hoje as gerações presentes não têm a mínima consciência do que aconteceu no Brasil, principalmente durante a ditadura civil-militar. E muito daquilo que não foi avançado nesses últimos 30 anos foi justamente por uma incapacidade de mobilização da sociedade para que nós tivéssemos de fato o Estado democrático de direito e não somente o Estado formal de direito. Por exemplo, no campo da defesa da segurança pública e da justiça, nós não tivemos nenhuma reforma desses sistemas. Eles passaram em columes durante a ditadura militar e continuam até hoje. Não é à toa que torturas e violações graves aos direitos humanos continuam acontecendo nas delegacias, nos quartéis, nos centros de internação de adolescentes, nas prisões, nas periferias contra os segmentos empobrecidos. Repetindo o modelo anterior, obviamente que a classe média nesse período ficou um pouco mais resguardada com o modelo de segurança que nós temos, mas para aqueles 65% do que o Gessé de Souza chama da ralé, que são os herdeiros da escravidão, esses continuam no Estado que não lhes garante nenhum direito e que só aparece para reprimir. Nós temos que fazer, inclusive, essa mea culpa, principalmente nesse momento que nós vivemos. Eu sei que nesses momentos de muita desesperança, é melhor nós mantermos alguma chama de esperança. Eu, infelizmente, não confio muito no Supremo. É bom dizer que o Supremo entregou a nossa Olga Benário para os nazistas. E foi também o Supremo que ratificou a lei da anistia, impossibilitando que houvesse a possibilidade da prática da justiça em relação aos torturadores. Muitos desses generais que hoje estão falando aqui, se a lei da anistia não tivesse sido ratificada, talvez hoje estariam vendo o sol quadrado. Então, de fato, tem muita impunidade no Brasil. Nesse ponto, eles têm razão. E nós temos que registrar isso porque essas sombras desse passado, elas sempre estão a nos perturbar. E, nesse momento cada vez mais claros, se nós percebermos quais foram os atores que processaram o golpe de 1964, são os mesmos de 2016. Se, em um determinado momento, nós falamos que as togas substituíram os canhões, agora fica claro que os canhões estão de volta novamente. Ou seja, é a mesma estrutura de 1964 que hoje está presente. Por isso, tratar desse tema é fundamental para o presente e para o futuro. E é isso que tem a ver as recomendações da Comissão da Verdade. Nós estamos recomendando para que, no presente e no futuro, nós possamos dar um salto qualitativo em termos de democracia. e, portanto, também nós sabemos que as nossas recomendações, elas são recomendações que incomodam muito, inclusive incomodam os poderes instituídos, porque significa mexer, digamos assim, em situações, em locais, em institucionalidades que, muitas das vezes, é preferível que elas se mantenham afastadas da cena pública e não sejam confrontadas em relação ao seu passado de violação aos direitos humanos. Então, é sempre muito, gera algum incômodo. E, por isso, deputado Cristiano, deputado Rogério, é que nós temos na Assembleia parceiros fundamentais para que essas recomendações, elas não fiquem em gavetas. Nós sabemos que isso causa algum transtorno para o poder legislativo, para o executivo, também para o poder judiciário, mas é fundamental que nós, que fizemos esse trabalho, não nos acomodemos no sentido de entregar o relatório e pensar que o nosso trabalho está concluso. Desde o momento que nós começamos esse trabalho, nós tínhamos muita convicção de que boa parte do trabalho se iniciaria com a entrega dos relatórios e com o monitoramento das recomendações. Por isso, é muito importante essa parceria e o trabalho da Assembleia Legislativa como aquele poder que é mais poroso às demandas da sociedade e pode representar a sociedade com mais efetividade. Nesse sentido, nós, da Comissão da Verdade, nós listamos rapidamente algumas ações que nós achamos que, de imediato, a Assembleia Legislativa poderia trabalhar no sentido de dar efetividade às recomendações. Obviamente, eu irei apresentar no primeiro momento de forma muito ampla, mas depois isso pode ser conversado, derivado, e, obviamente, podemos até criar alguma pequena comissão para dar cabo nisso daí, mas, fundamentalmente, nas recomendações contidas no nosso relatório, as interfaces mais claras com o poder legislativo com a Assembleia estariam no sentido de, primeiro, promover a abertura de comissões parlamentares de inquérito relativas às seguintes questões. Envolvimento de agentes de segurança pública nas violações de direitos humanos cometidas contra trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos e indígenas durante a ditadura. Nós apresentamos aqui no relatório que, por exemplo, a Polícia Militar de Minas Gerais foi a única que criou um grupamento rural indígena, com indígenas para reprimir os próprios indígenas. Isso é importante de ser registrado, entre outras questões que estão lá. Apurar o envolvimento da antiga rural Minas nas grilhagens de terras indígenas e de camponeses ocorridas entre 1964 e 1988. Nós temos uma grande quantidade de documentos, relatos, que comprovam que essa empresa estava muito mais voltada para atender interesses do agronegócio, das mineradoras e da grilagem do que os interesses dos próprios mineiros e era uma empresa pública. Isso precisa do Estado debruçar sobre isso. Também investigar o histórico de violações de direitos humanos e de mortes em Unaí a partir de 1985, porque o nosso trabalho só vai até 1984. E nós temos uma série de notícias naquela região de Unaí de que mortes principalmente de agricultores, porceiros, têm a ver com perseguições do Estado, resquícios ainda da ditadura e nós não podemos avançar e talvez a Assembleia possa avançar nessa questão. E investigar a participação de empresas estatais e empresas privadas que atuam em Minas Gerais na participação do golpe de 1964 e na repressão de trabalhadores e de movimentos sindicais, empresas também como o caso da Usiminas, da Morro Velho e outras tantas. Então, em relação a comissões parlamentares de inquérito, existem muitas dúvidas ainda que podem ser avançadas por trabalhos do Legislativo que, através de comissões parlamentares, podem aprofundar. Uma segunda, digamos assim, possibilidade de ações da Assembleia seria principalmente que a Assembleia é responsável pela questão orçamentária, priorizar no orçamento e em outros planos de ação governamental recursos para políticas públicas de memória e verdade. Nós achamos que isso é fundamental aqui no Estado de Minas Gerais, alguns estados já desenvolveram bastante ações nesse sentido. A implementação e a manutenção do Memorial de Direitos Humanos. nós estamos aí com a ideia da inauguração do Memorial de Direitos Humanos, mas uma coisa é inaugurá-la, outra coisa é fazê-lo funcionar e, mais do que isso, torná-lo um centro de memória sob o ponto de vista da educação, da cultura e de outras possibilidades de atuação e também o pagamento de indenização dos processos deferidos pela Comissão de Indenização a Vítimas de Tortura. Nós temos um grande atraso nos pagamentos de uma comissão que eu tive a honra também de presidi-la durante um tempo e precisa de dotação orçamentária para dar sequência nesses pagamentos. Aliás, há também uma demanda de reabertura dos prazos, porque depois, principalmente do trabalho da Comissão da Verdade, dado que o nosso trabalho conseguiu atingir o interior, outras pessoas que foram vítimas de tortura, pleiteiam a indenização, mas precisa que o prazo seja reaberto. Então, isso também pode ser um trabalho que a Comissão de Direitos Humanos e a Assembleia podem nos ajudar. Um terceiro grupo de ações seria o apoio logístico e político do Poder Legislativo em relação, por exemplo, à abertura de arquivos de órgãos do Poder Executivo. Nós temos muitos arquivos públicos que eles não estão abertos, que não estão digitalizados, que nós não conseguimos acessá-los. Isso daí precisa de uma ação específica nesse sentido. A digitalização e a organização do arquivo fundiário da Rural Minas. Isso é fundamental a esse trabalho. Provavelmente, se não for possível uma CPI, o acesso a esses arquivos poderá trazer muitas informações. A organização, preservação e abertura ao público dos acervos históricos de entidades como a CPT, a FETAENG, associações e sindicatos, que não têm condições, às vezes, de infraestrutura para fazer a digitalização e abertura, mas, com o apoio da Assembleia Legislativa e da Comissão de Direitos Humanos, isso pode ser envidado. Políticas e mecanismos de combate à tortura. Mesmo que algumas políticas sejam iniciativas do Legislativo, nós sabemos muito bem, deputado Rogério, deputado Cristiano, que dá para os deputados tomarem iniciativa nesse sentido. Por exemplo, mecanismos de monitoramento à tortura, protocolos voltados para os agentes de segurança pública que não existem de fato, a não ser das próprias instituições. Por exemplo, o Brasil, nós não temos uma clareza do que é o mandato policial e nenhum Estado regulamenta isso. E é justamente por uma falta de clareza do mandato policial é que qualquer pessoa, qualquer instituição que tenha atividade de polícia pode fazer praticamente tudo. Isso pode ser avançado e o Estado tem capacidade e poderes para fazer algo nesse sentido. O atendimento psicológico e psiquiátrico às vítimas do regime militar. Obviamente, poderá depender de criação de órgão específico, mas também a Assembleia pode, na verdade, solicitar, cobrar do próprio Executivo ações nesse sentido. E depois, o aprofundamento de investigações em relação às violações de direitos humanos ocorrido durante a ditadura, principalmente relacionados a mulheres, movimento negro, comunidade quilombola, dado que nós não conseguimos na nossa COVENG avançar nessas temáticas. Há também a questão dos nomes dos próprios do Estado, prédios públicos, escolas, hospitais, que ainda continuam exibindo nomes de torturadores. Alguns municípios têm, através de legislação municipal, já tomado iniciativas, mas eu acho que o nome do Estado precisa de iniciativa mais contundente nesse sentido para que esses nomes, esses próprios públicos, sejam, na verdade, mudados, esses nomes. Uma quarta questão, deputado Rogério, deputado Cristiano e demais presentes, já estou me encerrando, que nós achamos fundamental para a Assembleia nos ajudar, é que nós achamos que há que se criar, no âmbito do Poder Executivo, uma espécie de comitê intersetorial de fiscalização e de monitoramento das ações, das recomendações da Coveng, dirigidas ao Executivo. Infelizmente, por N motivos, a Coveng queria fazer essa proposta diretamente ao governador Fernando Pimentel. Mas isso não foi possível. Nós não conseguimos ter uma audiência com o governador e não conseguimos avançar nessa proposta. A nossa ideia é que a Assembleia Legislativa encaminhe um pedido de providências ao governo no sentido de criar uma comissão que ela possa ter elementos das várias secretarias de Estado cujas temáticas são afetas ao relatório, então, SEDPAC, Segurança Pública, Prisional, Educação, Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Secretaria de Cultura, Polícia Militar, Polícia Civil, entre outras, e que esse comitê possa regularmente prestar contas à Assembleia e à sociedade do que o Executivo tem feito em relação às recomendações. Nós achamos que somente um órgão, que ele seja intersecretarias, teria condição de, no Executivo, dar efetividade a esses encaminhamentos. Nós sabemos que a SEDPAC tem muitos limites para fazer esse tipo de cobrança a todos os outros órgãos. O ideal seria um órgão que pudesse ser criado através de decreto do governador, com representação de vários órgãos do Estado, e que esse órgão pudesse fazer o monitoramento das nossas recomendações. Obviamente que eu tenho outras questões a serem tratadas, mas também, dando a possibilidade dos meus colegas da Coveng colocarem os seus posicionamentos, eu encerro por aqui, me colocando à disposição para retomar no final. Muito obrigado. Quer agradecer ao Sr. Robson pelas palavras, pela intervenção. Dando sequência, passo a palavra para o Jurandir Persequini Cunha, coordenador adjunto da Comissão da Verdade, Coveng. Obrigado, presidente Cristiano Silveira, e em seu nome eu cumprimento todos os membros da mesa e faço uma referência aqui ao nosso ex-secretário, grande amigo, batalhador e militante das causas populares, o deputado Neumar Miranda e a todos os companheiros da Coveng e a todos os membros da Coveng e a aquelas pessoas que aqui estão. Eu queria, primeiramente, presidente, fazer uma retificação anterior, eu tive afastado durante um certo período, eu estava em tratamento, mas eu gostaria de corrigir aqui um lápis que nós fizemos na última reunião que tivemos aqui na Assembleia, em que eu não citei dois companheiros, duas pessoas, dois assessores, duas pessoas que participaram conosco, que é o jornalista Marcelo Freitas, que, inclusive, nos ajudou bastante nessa concepção sobre o massacre de Patinga na nossa missão, e também a pesquisadora Carolina Delamore Batista Scarpelli. Então, esses nomes devem estar indelevavelmente marcados como pessoas que colaboraram bastante com a nossa pretensão. eu gostaria de dizer que, numa linguagem que a gente usa muito em comunicação, uma palavra até antipática, estou dando um fade-out, eu estou saindo assim do cenário, mas eu estou vindo de, lá de trás, ainda de calças curtas, distribuindo o jornal Novos Rungos, do PCB, em Raposos, passando como metalúrgico, estudante, jornalista, ambientalista, membro da COVENG, como cidadão. E também, eu gostaria de dizer que, em toda essa minha trajetória, eu também fui preso e torturado. E isso está registrado, e eu gostaria de manter, eu não estou me colocando vitimizado dentro dessa condição, mas também eu fui preso, torturado, em Ipatinga, preso e torturado no DOPS. E, até hoje, eu sou perseguido pelas forças de repressão, e muitas pessoas ainda não acreditam que a gente tenha feito um trabalho muito forte naquela época, política, e a gente brinca, que o diabo é esperto não é porque ele é inteligente, é porque ele é velho. Então, um diabo velho, parece que eu sou o mais velho aqui, eu e o Ronald, não é porque ele é nesse fade-out, a gente está dando uma, fazendo, não uma licença, mas que a gente vai continuar na luta, mas a gente está passando o bastão dentro dessa área nossa, específica, que foi dessa, desse nosso subtema, da subcomissão 3 do grupo B, Trabalhadores Urbanos e Entidades Sindicais, e a gente tem dado todo o apoio, e aqui está na mesa, que vai falar com muito mais precisão, o nosso companheiro Oraldo, com a criação da COVET, que é a Comissão da Verdade dos Trabalhadores de Minas Gerais. E, apenas como o Robson já descreveu bastante sobre as recomendações, mas a gente lembra que muita coisa ainda tem que ser deslindada lá em Patinga, sobre o massacre de Patinga, que eu estava lá, eu escondi atrás de um trilho para não ser morto, e até hoje essa trajetória nos segue, porque, por causa disso, a gente veio para Belo Horizonte estudar jornalismo, eu fazia metalurgia em Patinga, e a gente veio para Belo Horizonte para denunciar, porque cinco meses depois daquele golpe, isso em 1963, a maioria aqui não tinha nem nascido, não é, Cristiano? E a gente veio fazer jornalismo para denunciar o massacre, e a gente viu que a polícia militar até hoje não fez menção nas atrocidades, e a gente levanta e as coisas estão encobertas. Então, o que nós desenvolvemos ali nessa subcomissão da Comissão da Verdade, e com recomendação, a gente fazer realmente o resgate desse memorial lá em Patinga, nós fizemos um trabalho sobre os mineiros da Morro Velho, eu também estive lá em Raposa, em Nova Lima, como criança, como jovem, naquela cidade, distribuindo, a gente via muito bem o que se desenvolvia, e até hoje os mineiros que foram, os mineiros trabalhadores da Morro Velho, que hoje mudou de nome, mas deixou um rastro de destruição de silicoses, de doenças pulmonares, ali, naquela região de Nova Lima, Raposas, Riacima, e que ia até Sabará, Itabirito e Caeté, fazer, dentro dessa recomendação, voltar a Nova Lima, nós estamos, não é, Ronald, nós estamos lá em Nova Lima, junto com o Sindicato dos Trabalhadores, da indústria de estação de ouro, metais preciosos de Nova Lima, que é o Sindicato dos Mineiros, para fazer lá um grande memorial, também, ali em Nova Lima, ali, para atingir a todos eles. E, sobre o Massap da Osiminas, a gente também está em contato permanente com o sindicato, para se fazer sempre presente essa questão de levantar a memória. E, dentro dessa condição que nós levantamos, não vai ter tempo, mas eu gostaria de passar até a presidência um extrato que a gente fez das recomendações e das recomendações e das conclusões nossas, que a gente diz que é uma consideração relevante para compreender a repressão política sobre os trabalhadores mineiros, é de cunho conceitual. A noção de violação a direitos se encontra expandida com figuras, inclusive, práticas mais sutis e não menos nocivas. considerou-se não somente as formas consagradas como prisões, arbitrários, assassinados e desaparecimentos, mas também as demissões sem justa causa. A supressão de direitos políticos e indiciamento em IPMs por motivações ideológicas traz práticas condenados atingidos quase sempre a serem vigiados, perseguidos, ameaçados e constrangidos. Formas de arbitrariedade que constituíam no contexto do regime militar o desdobramento ou a preparação de ocorrências graves. Os trabalhadores foram os alvos prioritários do regime militar, sendo duplamente atingidos. Não é à toa, quer dizer, não é sem nenhum fundamento que nós levantamos quase 3.500 nomes que estão registrados aí no relatório final, que esse trabalho vai dar 3.500 nomes que foram pessoas atingidas, prejudicadas, alguns mortos e demitidos e prejudicados, a família prejudicada, e esse trabalho o nosso companheiro Oraldo vai dar essa continuação. Eu só lembraria que também que nós vamos fazer uma comemoração das greves de 68. São 50 anos na cidade industrial em contagem, que foram marco na luta operária durante o regime militar. Se em abril houve ganho econômico e político, em outubro a vitória não foi possível. Então, o nosso trabalho está consubstanciado nesse relatório, mas a gente lembra que o Robson citou a célebre reunião do edifício Acaiaca, que as frações mais conservadoras da burguesia mineira, sobretudo os segmentos ligados ao capital estrangeiro, participaram da conspiração que culminou o golpe de 64, a regir sobre a conduta de empresas como financiadoras e articuladoras. Constata-se a sua representatividade e a presença na célebre reunião do edifício Acaiaca, no qual se teria decidido incetar a ação militar para derrubar o governo Goulart, assim pretendendo articular-se com o general Carlos Guedes para agir à margem da legalidade. Muito a proposta do deputado Rogério Correia, muito próprio, as coisas estão se delineando. O conclave foi realizado pelo IPS de Minas Gerais, que é uma entidade ligada a essa burguesia conservadora, em 1964, com a participação de capitalistas executivos ligados a mais de 50 grupos atuantes nos diferentes setores da economia mineira. Os nomes estão aqui, 50 nomes é muita coisa, ficaria até amanhã. Mas cada um teve essa participação e a gente lembra com tristeza, mas com firmeza sobre essa participação. Então, eu encerro e agradeço a presença de vocês. Obrigado. Muito obrigado, senhor Jurendi. Dando sequência, passo a palavra para o senhor Carlos Antônio Melgásio Valadares, membro da Comissão da Verdade também de Minas Gerais. Bom dia a todos e a todas. Saúdo o deputado Cristiano Silveira e, em nome dele, toda a mesa. É uma satisfação grande ter podido contar com o apoio da Assembleia Legislativa em diversos momentos da nossa atividade da Comissão da Verdade. E, mais importante, é que a gente consiga agora continuar com o apoio em termos da implementação das medidas. Não adianta a gente ter realizado um trabalho de pesquisa importante com muita novidade em relação a várias áreas, como trabalho indígena, trabalho de trabalhadores rurais, urbanos, a demonstração da tortura dos locais de tortura, dos assassinatos de mineiros, tanto aqui quanto fora de Minas, dos dez mineiros que foram assassinados na guerrilha do Araguaia e, até hoje, os corpos não aparecem. Então, é importante que a Assembleia, com sua independência e com a representação popular, possa manifestar-se não só em relação a atividades próprias da Assembleia, como a própria audiência pública, mas também em relação aos outros poderes, porque tem uma relação com outros poderes. E Robson colocou bastante claro uma lista de problemas que a gente vai ter de detalhar e discutir melhor como poderia ser encaminhado. eu vivi os anos pré-64 e 64. E a primeira questão é a seguinte, a violência contra a democracia, cassação de presidente, cassação de deputados, de prefeitos, impedimento de eleições diretas, que é um conjunto de abusos contra a democracia e que hoje a gente já vê com estabilidade política no país uma ameaça concreta à democracia, quer dizer, que não é só uma questão de Lula ou do STF, mas é o problema o seguinte, a democracia está ameaçada e por isso tem de se manifestar de todas as formas para que a gente consiga ir adiante. Eu vou abordar uma questão mais particular, que é o problema da tortura. A gente investigou bastante, não só entrevista com torturados, mas analisou documentos e tudo, e a tortura foi uma política de Estado e que atingiu praticamente boa parte dos trabalhadores urbanos, rurais, estudantes. Então, nós temos de dar uma atenção especial a essa questão de tortura. Sempre existiu tortura no Brasil, quer dizer, que no período de escravidão é bem registrada, é bem registrada em diversos períodos aqui da história republicana, a ditadura de 37, 45 de Vargas, e, nesses intervalos, continua a existência não só dos torturadores, mas também da tortura, quer dizer, por causa da impunidade existente, de não ter existido em nenhuma dessas etapas uma justiça de transição. Tanto que, por exemplo, um dos grandes torturadores na época de Getúlio, Filinto Miller, passou já ileso e depois, no pós-64, foi um dos líderes da reação no próprio Congresso Nacional. Então, a gente tem de ver o seguinte, é uma prática constante o problema da tortura. E, a gente vem discutindo isso, quer dizer, que você pode falar agora que a tortura em relação à classe média presos de natureza política está limitada, mas a tortura está continuando a existir nas periferias da cidade, nas delegacias, nos centros de detenção, nos presídios, nas casas da Fundação Casa com crianças e adolescentes, quer dizer que é uma questão de porte. A Constituinte de 88 colocou expressamente na Constituição a proibição de tortura como crime. No entanto, a gente vê diariamente não só o cometimento do crime, mas também a impunidade daqueles que cometem o crime e a apologia daqueles que torturaram. Então, isso aí é inconcebível. Se a gente for pensar do ponto de vista do combate ao nazismo, aqueles que cometeram crimes, os mais assim, foram condenados e muitos deles morreram na prisão, não podiam nem sair, mesmo velhos não podiam sair, porque aqueles crimes são imprescritíveis. E isso, depois da Segunda Guerra, ficou bastante claro. Então, hoje, a Constituição fala isso. E o Brasil assinou acordos internacionais com a Organização Latino-Americana de Direitos Humanos e depois o Protocolo Facultativo das Nações Unidas para a Prevenção e Combate da Tortura. Então, isso é uma atividade que está sendo desenvolvida no país, nacionalmente, existe um Comitê Nacional de Prevenção e Combate da Tortura, que foi criado por Dilma, e por pressão não só interna dos movimentos sociais, mas pressão também internacional, que é necessário registrar o que ocorreu e agora passar para a prevenção. Então, esse Comitê Nacional, eu, inclusive, participo do Comitê Nacional de Prevenção e Combate da Tortura, criou-se também um mecanismo nacional de prevenção e combate da tortura, com especialistas contratados de forma independente como política de Estado, não é uma política de um governo ou de outro, não, é uma política de Estado, porque tem de ter independência, inclusive, segundo as Nações Unidas, tem de ter independência financeira para poder visitar todos os locais de detenção. O mecanismo nacional já visitou praticamente grande parte dos presídios brasileiros, não só antes de algumas dessas revoltas, mas também posteriormente. E esses relatórios são encaminhados para o Comitê das Nações Latino-Americanas de Direitos Humanos e também para as próprias Nações Unidas. Esse tipo de trabalho de combate à tortura é fundamental. e tem um projeto já encaminhado à Assembleia que discute justamente a criação de um comitê e a criação do mecanismo de forma independente e que possa fazer esse trabalho de prevenção. Porque, hoje, você pode pegar local de detenção, pode ser a própria rádio-patrulha, uma pessoa do mecanismo do comitê pode abrir a porta do camburão e verificar as condições que estão ali. Toda a discussão também da audiência de custódia, o preso ser levado a um juiz em 48 horas para que possa constatar isso e se vai ficar ou não preso também. Então, acho que são vários aspectos importantes à fundação que alberga crianças e adolescentes. É um processo de violência. Até pouco tempo atrás, muitos hospitais psiquiátricos de internação obrigatória ou manicômios judiciários eram também uma necessidade de ser visitados, porque ali se cometia tortura. Então, eu estou destacando isso, porque é importante essa criação e acelerar o processo na Assembleia para que a gente possa criar um comitê, um comitê, o comitê nacional, a maioria é da sociedade civil, são 11 da sociedade civil e 10, que é o Ministério de Defesa, Ministério da Saúde, de Educação, de Cultura, Direitos Humanos, quer dizer, mas a minoria, tanto que votou uma posição em relação àquele general do Sul que apoiou o Ustra, falou assim, isso não pode acontecer, é apologia de tortura e tirou nota 11 a 10, quer dizer que, por quê? Porque tem necessidade de ser independente do próprio governo e tomar posições, mesmo que o pessoal do governo tenha orientação de votar, mesmo sendo contra, tenha posições pessoais contrárias, mas votam e isso a gente tem que ter autonomia. Então, eu acho que eu estou destacando esse problema da tortura porque hoje a gente vê tortura todos os dias, vê pelas câmaras de TV, vê as fotos, vê o cara ser preso, ser espancado, ser torturado e, muitas vezes, assassinado depois. Então, eu acho que isso aí é importante. e a visita a qualquer hora que possa, em qualquer desses locais de detenção. Eu queria destacar isso porque eu acho que é importante do ponto de vista de democracia. E todas as propostas da comissão é muito mais no sentido de que nós temos de avançar no processo de democracia. agora é um processo de resistência. E Augusto Boal, teatrólogo bastante engajado, foi preso, torturado, ele costumava dizer que a tortura é necessária para um regime militar, um regime de ditadura. o que não é necessário é o próprio regime. Então, nós não podemos aceitar os regimes que utilizam a tortura. E, muitas vezes, o pessoal fala assim, a situação está grave, e qual é a esperança? A nossa esperança foi a mesma que dá a resposta de 1964, lutar. e uma das coisas que não se conseguiu muito foi unificar esquerdas, unificar os diversos movimentos, e que hoje é mais do que nunca necessário, uma articulação não só de partidos políticos, mas partidos políticos, movimentos sociais, para que a gente possa resistir. E aí, a gente pode dizer o seguinte, o remédio é unir e lutar. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, a presidência agradece. Continuando ainda a nossa auscuta aos membros da Comissão da Verdade, quero passar a palavra para a senhora Maria Séris Pimenta Espínola Castro, que também é membro da Coveng. Bom dia para todos aqui presentes, deputado Cristiano Oliveira, em seu nome, eu cumprimento toda a mesa e quero agradecer as pessoas que estão aqui, especialmente nesse momento em que, como já foi dito aqui, o país passa por esse momento tão difícil e por isso a gente deve tratar das questões também do passado para que a gente possa garantir um futuro, um presente para o nosso país que não repita os erros e as injustiças que foram cometidas. eu não vou me alongar, os que me antecederam disseram sobre as recomendações que estão no relatório e são recomendações que dependem muito do poder legislativo, não apenas em iniciativas que garantam que essas recomendações se efetivem, mas especialmente do interesse, do engajamento e da solicitação para que, de fato, nós temos que lembrar sempre, não esquecer o passado, modificar o presente para que, com certeza, a gente possa ter o melhor futuro. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria lembrar que, ainda na fala dos membros da comissão, especialmente na fala do senhor Francisco, também do Carlos, Antônio Melgaço, sobre as torturas que ainda ocorrem no nosso país, que ainda estão em curso a todo momento. Nós temos que tratar daquelas que ocorreram em um determinado período da nossa história sobre aquelas circunstâncias, mas a Comissão de Direitos Humanos, aqueles que estavam conosco aqui logo no começo, devem ter percebido a leitura que eu fiz das correspondências que nós recebemos no fale com as comissões. Eu acho que, das 20 correspondências, posso dizer que 70% se tratava de tortura, por violência, denúncia de violência policial, policial militar, policial civil. Eu fiz a leitura aqui e foram vários, olha aqui, nós temos aqui, o filho foi agredido por policiais, solicita o contato com a comissão, abordagem truculenta realizada do senhor Jussiel, aqui também, racismo institucional, enfim, é um negócio que, veja o que nós precisamos fazer, ao mesmo tempo que temos que tratar problemas e crimes ocorridos ao longo da história, eles ainda continuam em curso e a gente precisa fazer um enfrentamento com eles no momento de hoje, na nossa pseudo-democracia. Então, os resquícios ainda são muito presentes e eu acho que não há comissão aqui na casa que compreenda isso melhor do que a comissão de direitos humanos que é onde isso tudo combina. A gente pode até fazer uma audiência e fazer um balanço, posso pegar a nossa experiência aqui de, vamos, para quatro anos frente à presidência da comissão e não é pouca coisa, é muita coisa que nós temos que investigar aqui com relação a esse tipo de denúncia. Então, está correto, eu sou uma testemunha e tenho como provar que a violação, a tortura, ela ainda se faz muito presente em alguns espaços aqui da nossa sociedade. Bom, vamos lá, ainda temos mais membros a serem ouvidos. Passo a palavra agora para o senhor Paulo Afonso Moreira, que é professor da PUC e também membro da Comissão da Verdade. Bom dia a todos e todas. Cumprimento aí o Cristiano e toda a mesa e, com relação à questão da violação dos direitos indígenas, não vejo necessidade de a gente colocar aqui item por item dessas violações, porque isso vai ser um trabalho que vai ser feito no decorrer das atividades da Assembleia. O que eu considero que deva ser ressaltado nesse momento é uma questão muito séria, não só com relação à questão indígena, como também à questão racial, questão do negro, em que eu estou aqui como o único representante normal, geralmente os espaços públicos, esses espaços de poder, não são espaços onde estão os negros. Então, eu sou sempre uma exceção, deve ser missão, sempre eu sou uma exceção nessa questão. E aí, então, claro, tem que conversar a respeito ressaltar mais esse aspecto. Com relação à questão indígena, os direitos violados diferem daqueles que a ditadura considerou como seus opositores, como a questão dos estudantes, dos sindicalistas, etc. No nosso caso, houve todo um um tempo, toda uma conjuntura para que as terras indígenas pudessem ser grilhadas a favor de fazendeiros e a favor também daqueles que estavam apoiando a ditadura, como é normal o pessoal dessa questão rural. E aí, a gente tem nas nossas recomendações muito a respeito justamente dessas grilagens, a questão de atuação junto à Rural Minas, porque o Estado foi um suporte muito forte para que essas terras fossem retiradas dos indígenas. e hoje a gente vê, depois de todo esse tempo em que teve aquele desastre de Mariana, onde nós temos o Rio Doce, que a gente está prevendo 70 anos para que ele volte a ter a sua situação anterior ao desastre, os indígenas, os crenaques, que dependem do Rio Doce, e estão passando para as maiores necessidades. É terrível a gente chegar lá, estão tomando água, essas garrafões de água, porque eles não têm outra forma de sobreviver sem termos da questão da água. Tem que ser água que vem de fora para que eles possam ter até suas necessidades. Então, isso e outras coisas vão estar dentro do nosso relatório, e isso vai estar em condições da Assembleia tomar as providências que estão dentro da sua solda. Então, o principal, a meu ver, Assembleia, enquanto uma casa do povo, uma representação do povo, é a questão do etnicídio dos índios, esse etnicídio que hoje também nos atinge enquanto negros. os indígenas, durante esse período de revolução, não puderam falar sua língua, não puderam enterrar seus mortos, não puderam ter várias de suas atividades culturais, porque a repressão não deixava, como aconteceu conosco quando chegamos aqui, escravizados, que as várias etnias negras tinham que ser separadas, separar o pai, separar a mãe, para justamente evitar que pudesse haver colúios, que pudesse haver formas de organização. Então, isso foi também feito com os índios. Esse etnicídio é que eu considero de uma forma muito importante que a Assembleia tenha um olhar para essa questão do etnicídio. Por quê? porque hoje ainda a gente tem muita dificuldade para que os indígenas possam ter a sua cultura, a sua língua, certo? E isso, sim, é uma coisa que nós prestamos que aconteça. É uma esperança que a gente tem dentro da Assembleia em relação à questão indígena. E o outro aspecto também que deve ser ressaltado é a questão das terras indígenas que ainda estão dependendo de uma série de fatores para que elas sejam determinadas, sejam vinculadas, sejam voltem às suas origens. E isso são os aspectos, independente daquilo que está inscrito nas nossas recomendações, são fatores que a gente tem esperança que essa casa venha a atuar nesse ponto. Uma outra coisa também é a questão da Assembleia Legislativa com seu poder fiscalizador. Se nós tivermos tudo o que está na recomendação como letra morta, todo o trabalho dessa comissão foi em vão. Esse trabalho para lhe dar os frutos que nós esperamos, ele depende muito dessa fiscalização dessa casa. E aí eu cantamo realmente para que nossos nobres deputados, deputado Rogério Correia, que sempre esteve conosco, não é, doutor Rogério Correia, sempre conosco nos direitos humanos, que consigam fiscalizar o poder executivo em tudo aquilo que nós estamos recomendando. Então, a nossa pauta aqui é uma pauta de confiança e a nossa pauta aqui é de esperança. Obrigado. Ok, muito obrigado, Sr. Paulo Afonso. Vamos lá, temos mais membros aqui da comissão que nós queremos ouvir. Em seguida, a senhora Emelie Vieira Salazar, também membro da comissão da verdade. Eu falo em pé porque todo mundo já acha que eu estou sentada, não é? Eu não tenho nada a acrescentar ao que foi dito aqui. O relatório foi muito bem explicitado pelo nosso coordenador, os colegas que falaram, não tem nada a acrescentar, a não ser reafirmar a nossa satisfação de estar entregando estas recomendações aqui à Assembleia, porque é a casa do povo, somos representantes do povo e nós trabalhamos para o povo. Eu vou dizer que eu descobri que eu sou assim, uma pessoa assim, é rara, eu sou rara e importante, uma das sobreviventes da ditadura. Então, e só vou contar um fato aqui, do meu tempo de dopes e tortura, porque falando aí que a gente vai averiguar, vai ver comissão para isso e aquilo, eu me lembro que um dia eu fui eugemada e levada para uma escadinha, quem conhece o DOP sabe que na entrada tem uma escadinha, que escada rolando, acho que não existe escada rolando na época não, essas escadinhas que a gente põe, vassoura, guarda essas coisas lá, eu fui eugemada e fiquei trancada ali quase que o dia inteiro, depois eu vim a saber que nesse dia foi uma comissão visitar o DOPS e averiguar que não tinha nada lá, que não tinha preso, não havia nada. Daí a minha desconfiança dessas visitas é tentar arrumar a casa o dia que a visita vai. Então, é só isso, a minha satisfação de estar aqui, como eu falo, a minha história é minha, mas a história da ditadura é do povo. Obrigada. Ok, obrigado. Senhora Emily. Em sequência, o oral do Paiva, coordenador da Comissão da Verdade dos Trabalhadores de Minas Gerais. Bom dia, companheiros e companheiras do plenário, companheiros e companheiras aqui da mesa. Eu sou o oral do Paiva, hoje estou coordenador da Comissão da Verdade dos Trabalhadores em Minas Gerais. Essa comissão, ela foi constituída para resgatar o papel do movimento sindical na luta contra a ditadura. A Coveng fez um belo relatório, um relatório que, se fôssemos, tivéssemos, digamos, numa democracia séria, de uma democracia que não fosse uma democracia do capital, nós poderíamos acabar com toda e qualquer possibilidade de repressão, de tortura, como o próprio presidente aqui da comissão denunciou. então, apesar de nós vivermos nessa democracia, ela requer dos trabalhadores o envolvimento no sentido de se apropriar dessa história, porque hoje a maioria dos jovens não sabe o que aconteceu durante a ditadura. e esse relatório, ele traz tudo isso à tona. Então, nós resolvemos constituir essa comissão, que é formada pelas centrais sindicais, é formada pelas confederações e federações aqui no Estado, para um pouco resgatar esse trabalho, não deixar que esse trabalho acabe nas prateleiras, nos arquivos, mas que o movimento sindical seja capaz de se apropriar dele. Então, essa é a primeira tarefa. E estamos fazendo um esforço bastante grande do ponto de vista de... do ponto de vista de cumprir essa tarefa, quer dizer, divulgar o relatório, fazendo com que os sindicatos e o movimento sindical, os trabalhadores, se apropriem dele. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós vemos, que é muito importante, são os... o desdobramento, ou seja, as recomendações apontadas pelo relatório. Nós damos uma importância muito grande nisso. Talvez essa seja a coisa mais importante do relatório. Sabe por quê? Porque nós temos toda uma história do nosso país onde os trabalhadores e a população, a maioria da população, esteve à margem dessas definições. Desde a proclamação da República, aí depois o processo de industrialização, enfim, vivemos poucos momentos de democracia, ao contrário, mesmo a democracia burguesa. A maioria das vezes nós tivemos golpes militares. Então, olha só, nós estamos discutindo o dia de hoje como um dia bastante importante e histórico para a sociedade e para a população brasileira. E eu tenho acordo com isso. Agora, se a gente parar e nos deter a analisar de fato os acontecimentos, a manifestação dos generais, o papel da Globo, enfim, o que está ocorrendo, nós temos que ver que é parte efetiva do nosso país, do Estado que nós vivemos. Nós vivemos uma crise mundial, uma crise econômica mundial e estrutural e tem provocado crises políticas em infinidade de países. No Brasil não é diferente. Então, há uma polarização da luta de classe no Brasil. E nós, nós achamos que não existe espaço hoje, correlação de força na sociedade para o golpe militar. Isso não quer dizer que não vai haver escaramuça, não vai haver manifestação, não vai... Essa é a nossa opinião, não existe isso. Mas existe uma crise bastante grande institucional e uma crise bastante grande lá em cima, nos donos do capital. E essa crise que impede de que seja diferido um golpe de Estado no nosso país. Essa é a nossa vantagem. Mas podemos estar errados. Agora, se nós tivermos errado, vocês podem ter certeza que há com lutas, o meu partido, o PSTU, nós vamos estar na linha de frente da luta contra o golpe. Isso vocês podem ter certeza. Então, eu quero dizer isso por quê? Porque o que nós estamos discutindo aqui e as recomendações que a comissão faz, que consta no relatório, tem a ver com isso. Nós temos que tirar da sociedade, mesmo numa democracia, vamos dizer assim, dos ricos, tirar da sociedade, precisamos tirar esses resquícios da ditadura. E isso que permite com que um general se sinta à vontade de dizer e ir para a imprensa, para a grande imprensa, ameaçar o Supremo Tribunal. Olha só, é um absurdo. Para ser consequente com isso, tinha que mandar prendê-lo. É assim que deveria agir. Porque quem está rompendo com a dita Estado de Direito é o general. Para ser consequente, tinha que fazer isso. Mas não faz por quê? Porque ainda existe resquício e enraizado na nossa cultura o problema do autoritarismo. Nós não nos indignamos quando a gente vê um general ir lá e falar o que ele falou, ou manifestação nesse sentido. então, o relatório ele tem uma importância porque essas recomendações nos permitem pela base fazer o combate a essa concepção, na minha opinião. Por exemplo, o problema das empresas. O problema das empresas, isso que nós estamos vendo dos generais, as empresas mais repressivas do movimento sindical são as empresas que estiveram envolvidas na articulação do golpe aqui em 1964. Olha só, não sei se vocês sabem que tem empresa como a Fiat que não permite os trabalhadores pegarem um boletim, que não permite os trabalhadores se sindicalizar ou sindicalizado lá, ou é demitido se ele for novo de empresa, ou se ele cumpre um papel importante na estrutura da empresa, ele não é promovido. Então, é uma ameaça permanente. Eu estou citando a Fiat apenas como exemplo, mas a Manisba não é diferente, a Belga não é diferente. Por quê? Porque eles, na Usiminas não é diferente. A Usiminas, não sei se vocês sabem, nós chegamos a denunciar aqui no meado da década de 90, nós denunciamos aqui, a Usiminas tinha um órgão de inteligência dentro da empresa, ela controlava tudo, a cidade, não era só os ativistas, era tudo na cidade, ela dominava, ela tinha o controle, quem tinha caso com quem, tinha tudo. nós tivemos acesso quando uma chapa de oposição ganhou o sindicato lá e nós tivemos acesso em contato com essa chapa e nós tivemos acesso com ela. Então, aprofundar essa discussão e essa investigação e punir essas empresas é fundamental. Tem que ter punição, ter responsabilização, não é possível. Os torturadores, por exemplo, os torturadores vivem em uma boa aí. Até nome de rua, de prédios públicos, tem. Então, isso não é possível, eles teriam que ser responsabilizados. e as recomendações apontam para isso. E nós, da COVENG, nosso objetivo, nós, da COVET, o nosso objetivo é seguir aprofundando a aplicação dessas recomendações. Nós achamos que, de imediato, nós temos que fazer, aí já, e nós queremos trabalhar junto com a Assembleia, estamos trabalhando junto com o Centro de Justiça e Transição da UFMG, com os estudantes da UFMG, tem um núcleo lá dos estudantes de histórias, que vai estar nos ajudando já para iniciar a pesquisa, mas nós queremos trabalhar em conjunto e queremos começar centrada em duas, dois fatos que são, assim, vergonhosos. Nós não vamos fazer um acerto com a nossa consciência se nós não apurarmos e ir a fundo na responsabilização da Morro Velho. O que teve lá, vocês viram o relatório, quem deu o relatório, é absurdo. mataram pessoas, assassinaram, assassinaram o vereador. Entende? Então, nós não podemos falar, pensar em recuperar uma memória ou pensar em justiça, se a gente não, ou pensar em verdade, se a gente não ir a fundo nessa questão e ver, ver que mecanismo dentro da democracia burguesa nós vamos ter para responsabilizar essas empresas. A outra questão é o Ziminas, o massacre de Patinga. Sabe, parece que é uma banalização. Morreu quantas pessoas? Kersikini, quantas pessoas morreram lá em Patinga? 40? No dia, nós contamos 44. 44 companheiros. 44 companheiros foram assassinados. E ainda não era ditadura, estava começando. E nós não podemos ficar, fechar os olhos para isso, encarar isso de forma natural. natural. Então, nós precisamos ir a fundo nessa pesquisa e ver dentro da legislação o que é possível responsabilizar essas empresas. E queremos seguir vendo as outras empresas, como a Fiat, como o Nilmario fez, não está aqui, mas ele fez uma pesquisa e denunciou um agente da ditadura dentro da empresa, como diretor da empresa. Ou seja, nós temos que aprofundar nessa questão para que a gente possa, de fato, resgatar a verdade, a justiça e queremos fortalecer a reparação. Então, isso são os compromissos e os objetivos centrais da COVET. Sabemos que isso não é fácil. Para encerrar mesmo, eu queria pedir licença um minutinho para fazer um convite. Eu acredito que até é promovido aqui pela Comissão de Direitos Humanos. Amanhã vai ter uma audiência pública aqui às 18 horas de homenagem ao Sinicato dos Metalúrgios BH e Contagem, onde aconteceu uma das primeiras greves contra a ditadura, uma greve fortíssima, e que a audiência, amanhã, às 18 horas, a gente queria contar com a presença de todo mundo, fortalecer essa audiência para, como parte da recuperação dessa história, O ano todo vai estar sendo realizado essas atividades no sindicato. Tem agora, teve no dia 24 uma atividade das mulheres, um encontro das mulheres, homenageou duas companheiras que participaram da greve. Agora tem essa atividade aqui. Depois, dia 16, vai ter uma outra atividade lá no sindicato. E assim por diante. Tem todo um calendário até o final do ano de comemoração e homenagem aos lutadores metalúrgicos contra a ditadura. Então, é muito importante resgatar essa história e a gente queria contar com o prazer de todo mundo. Obrigado, e desculpe se eu estendi o horário. Muito bem, ouvidos os membros das comissões da verdade, quero passar a palavra agora para os representantes do governo. Iniciando aqui com o nosso secretário adjunto de Estado de Cultura, o senhor João Batista Miguel. Senhor presidente, deputado Cristiano, deputado Rogério, amigos desta importante luta que hoje tem mais uma etapa concluída, que é a entrega deste relatório de grande importância para a história e para a cultura e para a cultura do Estado de Minas Gerais. Quero saudá-los e cumprimentá-los inicialmente, parabenizando pelo belo e cansativo trabalho que vocês apresentam à Minas Gerais e que não é o encerramento das atividades de pesquisa, pelo contrário, é uma possibilidade de início de aprofundamento à pesquisa da memória e da história do nosso povo mineiro e, consequentemente, com repercussão na história do povo brasileiro. Eu trago aqui o abraço da Secretaria de Estado da Cultura, acho de grande importância que esse relatório chegue neste momento, no momento em que nós observamos, como disse grandes companheiros aqui, a tentativa da anulação do Estado de Direito, a tentativa da anulação do Estado ético em detrimento, em vista do Estado poético, como diz o jurista e filósofo Joaquim Carlos Salgado. Nós vivemos um ambiente em que o Estado ético é ameaçado sempre e constantemente perante uma força do interesse do capital e do financeiro. E isso implica na curvatura e também na condecoração de arautos e defensores desse Estado poético de todos os poderes, de grande parte dos poderes. E isso repercute nos legislativos, no executivo e no judiciário. E hoje, quando nós observamos a grande conferência que se materializa neste relatório final, nós alimentamos a nossa esperança de que lutar contra esse Estado poético, contra esse Estado que está a serviço de um capital, que está a serviço de interesses que não os interesses democráticos, ainda é possível se construir. Então, nessas palavras iniciais, eu quero agradecer e parabenizar a todos vocês que dedicaram a pesquisa, ao estudo, para que nós tenhamos aí a possibilidade de passar a limpo pelo menos uma parte da nossa história, uma parte da história que não foi contada ou que foi contada por outra ótica. E me causa uma surpresa quando nós falamos da comissão da verdade, que às vezes é mal compreendida e mal entendida intencionalmente por parte de muitos, porque ela quer simplesmente trazer uma parte dos aspectos conceituais, dos aspectos vivenciais que possibilitam vivenciar um estudo e um entendimento da verdade. E por que a verdade às vezes incomoda tanto a tantos e a tantas pessoas que fazem a narrativa histórica da nossa história, do nosso passado? A comissão da verdade traz sim uma pedra no sapato ou ela tira uma pedra do sapato a partir do momento em que ela possibilita que nós tenhamos também uma versão daqueles que passaram pelo sofrimento das torturas e das torturas múltiplas que nós nem temos o conhecimento ainda de tantos foram. Minas Gerais sempre foi arauta da busca pela verdade. Sempre foi. Assim nos relata os grandes relatos da inconfidência, a revolução liberal que também defendia a participação mais democrática e combatia de certa forma uma determinação um assunto que vinha de cima para baixo. Nós temos os manifestos dos mineiros que também buscavam entender um pouco da aprofundar um pouco na verdade do Estado na verdade que passava o Estado brasileiro e os mineiros foram arautos nesse momento e levantaram a sua voz e temos também hoje mais uma vez Minas levantando a sua voz em busca da verdade e não há liberdade que a grande sobrenome de Minas Gerais o grande nome de Minas Gerais não há liberdade sem verdade. Então com essas palavras eu quero agradecer a todos vocês que dedicaram esse trabalho para enriquecer a cultura de Minas Gerais em busca da verdade e que nós possamos mesmo diante da preocupação de um supremo tribunal que se diz ou que se advoga ou que busca uma atuação ilustrada como arautos do único ambiente possível de se qualificar a vida dos brasileiros que é uma inverdade anulando a política que nós possamos por este ambiente aqui pela assembleia legislativa pela comissão da verdade construir os novos caminhos para novamente termos aí o grito dos mineiros em valor da liberdade e da verdade que nós possamos então absorver enquanto secretaria da cultura tudo que vocês apresentaram buscar dentro das nossas possibilidades abrir os arquivos que ainda não foram abertos os que estão dentro da secretaria do estado da cultura proporcionar caminhos para que esses documentos sejam de fato pesquisados e que nós possamos dia a dia construir um caminho da liberdade pautado pela verdade parabéns a todos parabéns a comissão e receba a comunhão da secretaria do estado da cultura para o caminho daqui a frente parabéns a todos parabéns obrigado João Batista Miguel nosso secretário de Junticultura passando agora em seguida para o José Francisco da Silva subsecretário de promoção e defesa dos direitos humanos da secretaria do estado de direitos humanos participação social e cidadania bom dia bom dia a todas e todos senhor presidente essa sessão também me parece que tem um que assim de lembrar os 54 anos do golpe não é lembrado isso no sábado 31 não é e nessa lembrança recebe de presente uma tentativa de rasgar a constituição feita pelo general que posta uma fala trezalcada que ameaça uma constituição que completa a terceira década agora esse ano exatamente 30 anos na hora de a gente falar e levantar esses pontos nessa comemoração de 30 anos temos que dizer disso temos que falar disso quero cumprimentar a Assembleia Legislativa através da Comissão de Direitos Humanos que tão rapidamente com um relatório tão recente três meses e ela já toma a iniciativa de trazer à luz as recomendações publicizando numa sessão como essa e divulgando e mais ainda propondo mecanismos de acompanhamento lembrar também e cumprimentar a Coveng pelo relatório primeiro pelo conteúdo um conteúdo revelador montado e transmitido de uma forma muito simples no sentido da leitura do acompanhamento isso é didático isso é importante facilita cumprimentar que neste conteúdo há novidades quando se pensava que estava tudo pronto tudo esgotado a relação dos mortos desaparecidos tudo já a luz falso a comissão descobre desvela revela novidades nessa área particularmente numa lacuna que ficou que é no meio rural no meio da luta dos camponeses daqueles que defenderam as suas comunidades seus princípios e a sua terra a sua posse então essa é uma revelação que deve ser destacada e aprofundada e cumprimentar também porque isso levou a encontrar e isso está materializado não apenas no relatório mas também com vidas com gente com sangue com olho que é o caso da família do Saluzinho desaparecida ele preso quando solto praticamente já encontra a mulher nas últimas ela sofre ele tem uma sacada uma saída vai para longe vai lá para o fundo lá da januária são já das missões da manga aquele canto ali esquecido e por ali se torna um lenhador e cria família assim termina de criar família assim quer dizer a comissão localiza e encontra esses filhos que estão vivos o mais velho já morreu mas tem dois ainda que estão vivos quase que estariam aqui hoje quase mas enfim aparecerão se Deus quiser ainda por aqui e cumprimentar também a Coveng pela pela beleza que relatório bonito não é gente que apresentação estética e tem acho que isso também é valorizar e temos que reconhecer e olhar e falar também dessa beleza estética que está representada no formato do relatório não poderia deixar também nesses cumprimentos nessa lembrança e lembrar o nosso secretário Numa Miranda que colocou no programa colocou nas metas prioritárias da secretaria viabilizar apoiar dar condições para que a Coveng então viesse produzir e fazer o seu trabalho dentro das condições possíveis do estado em que estamos e isso foi feito então é uma lembrança e um cumprimento também estava ali junto com ele nesses momentos quanto as recomendações senhor presidente posso dizer que algumas coisas já em andamento por exemplo uma recomendação para que a secretaria tenha o seu lugar de memória e verdade então está proposta a criação da diretoria de memória e verdade isso está no decreto de competências já no decreto de competências agora está na CEPLAG é uma questão de publicação é publicar para que se dê a caro que é o que está publicado é o que vale então está na CEPLAG e a gente espera que seja publicado breve e também gestões no sentido de manter a equipe técnica que deu apoio à comissão para que ela realizasse o seu trabalho então manter a equipe técnica como todos aqueles que querem e desejam parece que a maioria quase assim desejam então essa gestão está sendo feita junto à secretaria de governo para que então mantenha a secretaria então a diretoria vinculada à subsecretaria nossa promoção e defesa publicada e com o corpo técnico com esse corpo técnico que com essa experiência que não é para deixar de lado a gente tem que não só manter mas porque conhece não é conhece por dentro e na ponta da língua assim estaria muito bem servida essa diretoria a própria secretaria de direitos humanos em andamento também está outra recomendação que está aí para segunda-feira às 14h30 no Palácio da Liberdade lançar o memorial da memória e verdade Casa da Liberdade essa é uma realização importante é uma reivindicação boa lembrança e boa recomendação da Coveng e se materializa nesse ato depois é projeto é aquele trabalho que nós conhecemos necessário e longo mas importante ele está materializado está lançado agora na segunda-feira estão todos já convidados já também demos início a articulações concretas já por exemplo uma reunião no gabinete com o secretário de educação e todo o seu staff para estudarmos a forma de dar cumprimento às recomendações isso já é claro que a recepção foi total do secretário e sua equipe já dando início na próxima semana mesmo já terei juntamente com a secretaria de educação com a subsecretaria correspondente já para começar a pensar como implementar no currículo claro que isso é um passo que exige também um comprometimento técnico sério precisamos então de uma linha de pedagogos isso tudo já está sendo na próxima semana não sei exatamente o dia mas estava já marcada essa sequência o fato é que do ponto de vista da instalação da educação isso já está pacífico de líquido já com a equipe para poder então tocar recomendação importantíssima quanto a a formação dos agentes públicos de segurança policial bombeiro agente penitenciário policial militar e civis está sendo articulado um encontro primeiro da mesma forma como fizemos com a educação uma reunião com o gabinete com a presença do secretário e nessa parte também com a segurança pública já feita com o secretário e a sua equipe e agora desdobrando para as corporações polícia militar polícia civil e os demais também para breve o encontro para que possamos discutir a forma de implementar esse conteúdo que está no relatório na formação que já tem a cadeira de direitos humanos então aí a gente acha que é um enclave que vai ser possível fazer então essa inclusão e por último e por último a CEIVIT que é a comissão de indenização das vítimas de tortura que nós conhecemos particularmente eu e o Robson aqui por ter militado e ter trabalhado naquele primeiro momento de abrir os prazos que é algo para vocês terem uma ideia esse exemplo que eu citei da descoberta dessa família tão emblemática eu não gosto de falar muito que me emociono é de Saluzinho também também a reabertura de prazo para que as vítimas se inscrevam a família de Saluzinho não soube não sabia que havia essa possibilidade por exemplo obrigado a presença agradece as palavras do senhor José Francisco da Silva quero só aqui dar um informe para o nosso companheiro Oraldo a reunião amanhã às 18 horas é em homenagem aos metalúrgicos de contagem e vai ser no plenário vai ser uma sessão solene no plenário e dando sequência aqui ainda temos alguns convidados que ainda não se manifestaram passo a palavra para Marília Jardim de Souza assessora da subsecretaria de educação básica representando o secretário Willand Silber Schneider secretário de estado terino de educação acho que eu falei o nome certo você não falei chegou perto Marília tem a palavra bom dia a todas e todos primeiro eu quero dizer do compromisso da seriedade que essa casa tem com os relatórios e os trabalhos que ela faz que ela produz de dizer que essa casa é aberta embora hoje seja um dia muito preocupante para todos nós agradecer reconhecer o trabalho que essa comissão da verdade fez e que esse trabalho nas mãos dessa comissão na pessoa do presidente Cristiano da Silveira que é uma pessoa que tem o cuidado o zelo e a dedicação por esse trabalho dizer que já fui dessa casa que hoje eu sou uma professora os meus ideais libertários foram constituídos desde a minha infância por herança paterna e materna hoje eu tenho uma mãe com 78 anos e que me disse quando eu saí de casa porque ela sabe da minha vida sabe dos meus passos ela me aflita me perguntava o que vai acontecer com Lula hoje eu disse mãe tranquilidade tenhamos calma nós temos que pensar que essa luta que vocês travaram e que essa comissão recebe hoje esse relatório brilhante sem dúvida mas que esse relatório seja um instrumento que dê conta de chegar às nossas universidades às nossas escolas que o povo que o povo tenha conhecimento do que esse país viveu porque assim como disse o Martin Luther King ele disse que o que o preocupava não era o grito dos fortes mas o silêncio das pessoas então que a gente tenha força e coragem ou seja ele disse o silêncio dos bons isso que nos preocupa então que esses bons que a gente consiga chegar até eles e trazer para esse campo de vigilância o campo do cuidado das relações o campo do respeito as diferenças que seja o campo da tolerância sim porque esse momento é o momento que fundamentalmente é necessário que tenhamos tolerância mas que essa tolerância não nos prive de correr atrás do nosso horizonte que é a liberdade e do nosso caminho que é o caminho do conhecimento o caminho da luta o caminho do respeito da garantia dos nossos direitos nós somos fundamentalmente em termos de eleitorado o maior eleitorado é o eleitorado feminino e nós somos o segundo colégio eleitoral então nós temos uma responsabilidade muito grande nesse momento histórico nós precisamos de lembrar que as políticas que a educação são políticas para as minorias para as minorias dos índios dos negros dos quilombolas das comunidades LGBTs nós não podemos perder direito nenhum que esse governo trouxe para nós e que institucionou como política pública é disso que nós temos que tomar cuidado é de de firmar a democracia de lutar por ela assim como eu vi estudantes no último ato pela pela passagem pela violência cometida com a Marielle eu vi vários estudantes mulheres rapazes moças dizendo daquilo que estava incomodando a eles e que essa pauta que essa luta chegue às universidades e que os espaços sejam constituídos porque eles podem não estar abertos para nós principalmente para nós mulheres mas nós temos força nós damos conta disso então eu venho aqui trazer o abraço do nosso secretário village uma pessoa bastante comprometida enquanto a pessoa que representa a educação dizer que conhecimento é poder e que nós estamos prontos prontos para defender o que essa casa recebe hoje e prontos para continuar denunciando a violência aos direitos individuais Obrigado Marília a nossa consultoria está passando aqui as fichinhas para aqueles que desejarem se manifestar na parte da participação do público nós temos aqui agora a nossa última inscrita de mesa que é a Vanusa Nunes Pereira diretora da Memória e Verdade da Secretaria de Estado de Direitos Humanos Participação Social e Cidadania CITPAC Então nós falamos Marília tanto do simbolismo da data de hoje e veja bem 50 anos hoje da morte de Martin Luther King é uma data muito forte a data de hoje da apresentação desse relatório da Comissão da Verdade Obrigado Marília e agora então passo a palavra para a Vanusa Obrigada Presidente Bom dia a todas e a todos é um prazer estar aqui sem dúvida nenhuma nesse momento importante que a gente está propondo a discussão da melhor forma da implementação das recomendações do relatório final da Comissão da Verdade Bom, eu cumprimento a todos da mesa na pessoa do presidente do deputado Cristiano Silveira agradeço também o apoio do deputado Rogério Correia para que essa assembleia hoje nessa audiência pública aqui pudesse estar acontecendo Acredito que todos aqueles que tiveram oportunidade de fala já puderam exemplificar e discutir a importância da implementação e da efetivação das recomendações feitas no relatório final da Comissão da Verdade da COVENG e nós enquanto diretoria a gente já tem mesmo conforme nosso subsecretário já exemplificou já disse que está sendo organizado de uma forma oficial a implementação do núcleo de direito à memória à verdade por meio da diretoria de memória e verdade mas as atividades já têm acontecido com o grupo com o corpo técnico aqui representado e é importante dizer que as ações que a gente já tem desempenhado e desenhado levando em consideração as recomendações feitas em relatório nós estamos aí trabalhando com três com três vias diferentes tanto a educação o direito à verdade a viabilização da efetivação das recomendações no âmbito do executivo e além disso o apoio o assessoramento à implementação e execução do que virar a ser o memorial de direitos humanos caso da liberdade nós estamos aí em relação a educação ao direito à verdade no segundo semestre deste ano nós ainda vamos lançar um curso online onde vai ser trabalhado o relatório da comissão vai ser trabalhado também as questões do qual o recorte conceitual teórico que veio criar e dar suporte não só para as comissões mas para o direito à verdade para o direito à memória para a questão da justiça tanto quanto da restauração das instituições que um dia serviram aí de guarita para uma série de violações de direitos humanos esse curso vai ser disponibilizado online para toda a comunidade para todos aqueles maiores de 18 anos todo o núcleo e os módulos nós estamos aí no processo de formação além disso nós estamos dispostos nós enquanto diretoria junto com toda equipe aqui muito bem representada trabalhando na melhor forma de dar um suporte técnico para todas as secretarias do poder executivo em relação às recomendações tudo aquilo que pode ser de fato efetivado e conforme levantado pelo nosso coordenador da COVENG da comissão da verdade em Minas Gerais o professor aqui Robson Sávio seria muito interessante que essa essa assembleia ela pudesse realmente sugerir a criação desse comitê interdisciplinar para que pudesse favorecer a implementação das recomendações num âmbito mais amplo em que todas as secretarias elas pudessem realmente participar dessa dessa formação de entendimento que de fato pode ser efetivado dentro do poder público entendendo que as recomendações como eu mais uma vez acredito que é importante enfatizar elas são realmente o elo é a garantia da efetivação do que tudo aquilo que foi levantado em relatório tudo aquilo que foi relatoreado é o momento de se efetivar isso será feito e deve ser feito via as recomendações e aí uma sugestão que eu queria aproveitar nós aqui falando enquanto corpo técnico da Secretaria de Direitos Humanos da CETPAC tem cuidado dessa pauta de memória e verdade acredito também que uma iniciativa interessante que pudesse subsidiar trazer subsídios para esse comitê interdisciplinar também viesse a ser a criação de um GT entre a Diretoria de Memória de Verdade e a própria consultoria aqui dessa casa que tem trabalhado com a Comissão de Direitos Humanos entendendo a qualidade técnica desse grupo que pudesse também estar colaborando conosco com a diretoria e com o grupo técnico ali da CETPAC na construção e de estar apoiando esse grupo interdisciplinar espero eu que seja criado para que a gente possa estar desenhando e avaliando quais são as melhores estratégias e formas de implementação dessas recomendações bom no mais eu agradeço mais uma vez e hoje é um dia difícil mas sem dúvida nenhuma é um dia histórico independentemente do resultado que venha a ser feito mas para que isso para que tudo aquilo que aconteça hoje a gente possa esperar que seja o melhor dos resultados a gente tem que nunca finalizar essa questão da gente precisa olhar para trás a gente precisa reaver a gente precisa reavaliar tudo aquilo que se um dia aconteceu que se veio aí ser consubstanciado enquanto violação de direitos humanos ela precisa ser revista para que hoje a gente possa entender e possa evitar que uma série de coisas que aconteceram no passado não se repitam nunca mais é isso obrigada muito bem encerrado aqui as exposições dos membros da mesa quero passar para a inscrição do público pedir que a nossa consultoria possa trazer aqui para a gente vou pedir para o pessoal precisar esse microfone aqui à minha direita ok recebemos aqui algumas inscrições a primeira escrita a Maria Auxiliadora Viana Pinto defensora pública estadual e depois em segundo vai ser o Aldiério Florencio Pereira quero dizer que as intervenções podem ser questionamentos perguntas sugestões ou informação sobre o assunto que está sendo debatido se forem perguntas que seja definida a quem ela está sendo direcionada para facilitar depois a resposta dos membros da mesa a senhora tem a palavra bom dia boa tarde já não sei bom dia meu nome é Maria Auxiliadora como o presidente da mesa falou eu vou me dirigir a ele porque é o questionamento não é um questionamento é uma uma indagação e uma eu me colocando também à disposição cumprimento a comissão trabalho maravilhoso como disse o subsecretário de direitos humanos quanta coisa ainda foi feita apareceu meu irmão mais velho era militante mamãe rezava rezava a gente brinca como rezou tanto que ele ficava resguardado acontecia uma coisa do lado direito do esquerdo e ele ficava protegido e acompanhei também o DOPE seguindo ele os amigos que frequentavam a minha casa que coisa bonita é uma coisa para ser sempre lembrada porque nós temos mania de esquecer da nossa história também esse momento de hoje o habeas corpus eu como defensora já atuei durante muito tempo na área criminal o processo é para o habeas corpus que vai ser julgado o processo é para isso mesmo o processo é para que apareçam as coisas nos limites da lei e eu acho maravilhoso que o povo brasileiro não só está acompanhando como sempre acompanhou o poder legislativo as pessoas seguem o trabalho dos políticos às vezes até falam bem ou mal mas seguem e nunca do judiciário então acho um momento importantíssimo que nós estamos eu como defensora já ficava muito próximo mas a população toda está vendo o trabalho do judiciário que é fundamental importantíssimo porque no processo quem conduz um processo ele não precisa ser neutro mas ele tem que ser imparcial isso tudo a gente vai aprendendo e isso as novas gerações estão vendo mas o que é aquela linguagem empolada e tudo a gente vai acostumando com ela para poder lidar com aquilo e diretamente eu estou trabalhando agora na área de direitos humanos na defensoria pública estadual e visitando presídios o foco é o cumprimento de pena muito complicado o cumprimento de pena tradicional não é da PAC que é um pouco diferente mas dentro da execução da pena presídio superlotado então ouviu o deputado falar das reclamações que ele recebe eu resumo dessa forma eu gostaria que a defensoria pública de direitos humanos no meu caso e de outra colega que a gente pudesse acompanhar de perto o trabalho da assembleia o trabalho conjunto é importante eu reclamo sempre que nós temos dificuldade de fazer o trabalho conjunto a nossa história não é uma história que a gente veja o coletivo com facilidade a gente aprendeu a lidar com o individual e sabemos também vou tentar resumir que o Estado exerce o controle social através do cárcere aconteceu na ditadura quando o cárcere com crueldade porque é para calar a boca é para mordaçar quando vimos as pessoas que tinham dinheiro que tinham posses as pessoas brancas as pessoas letradas as pessoas que estudavam sendo presas e torturadas porque o controle social tinha que ser exercido esse controle social continua com as prisões superlotadas meninos fica aí cala a boca fica aí quietinho prisão superlotada e a gente tem que lidar com isso é muito difícil o deputado só sabe que na Comissão de Direitos Humanos eu estou me propondo eu gostaria que visitássemos presídios que são reiteradamente cobrados às vezes até é difícil para o próprio diretor manter aquele pessoal todo ali naquela superlotação mas visitar é importante voltar é importante que às vezes é a única coisa que a gente pode fazer mas é um alento para quem cumpre pena e é um dever da gente se a gente trabalha com direitos humanos então eu gostaria de me colocar estou me colocando à disposição da comissão do senhor para que quando a gente pudesse de uma forma ou de outra começássemos a fazer visitas talvez mensais a esses presídios que reiteradamente estão com dificuldades maiores para o sofrimento do preso não ser tão grande ele tem que cumprir a pena ele não tem que cumprir a pena de forma indigna então eu estou me colocando à disposição eu gostaria de saber de uma forma ou de outra se esse trabalho algum dia pode ser efetivado e junto com a comissão da assembleia visitas aos presídios que estão com mais problemas obrigado a nossa defensora maria auxiliadora perfeitamente a defensoria na verdade eu acho que das instituições é a maior parceira da comissão de direitos humanos até mesmo porque as prerrogativas de função os objetivos da defensoria se parecem muito com a da comissão então nós temos essa total disponibilidade já foram feitas várias visitas tanto centros sócio-educativos quanto sistema prisional quanto de algumas APACs pelo estado essa comissão mesmo realizou audiências para discutir violação de direitos dentro de presídios com familiares te falo que hoje mais dá trabalho é Nelson Gria não preciso nem te fazer uma pesquisa te falo te quero que Nelson Gria que dá mais trabalho mas vai ser um prazer a gente poder atuar conjunto também na temática prisional carcerária nós já temos um sistema superlotado conversava com o secretário doutor Sérgio Menezes sobre o sistema e os presos provisórios que é mais da metade que nós temos lá não sei o que eles estão fazendo lá tanto presos provisórios a gente poderia ter medidas alternativas mas enfim e nós temos pasmem mais de 70 mil mandatos de prisão em aberto então se for cumprir tudo não sei onde que nós vamos pôr isso pôr aqui na assembleia mas doutora Maria Auxiliadora nós podemos depois marcar para a gente poder ter uma agenda uma conversa específica sobre essa temática e tirar aí alguns encaminhamentos de atuação conjunta ok a doutora Maria Auxiliadora faz aqui então o registro da participação doutor Robs e também dela no Coned agora sim o Aldirio Florencio e depois em seguida é o Glaubert Reis bom dia ou já boa tarde a todos os companheiros e companheiras aqui presentes aos ouvintes e a todos os telespectadores aí da TV da TV meu nome é Aldirio eu sou da Federação Sindical e Democrática dos Metalúrgicos de Minas Gerais onde nós temos aqui o companheiro Oraldo que está aqui na mesa que nos representa eu também faço parte da central sindical da CSP com lutas e a gente gostaria de saudar aqui a Convengue na pessoa do Robson e falar que o trabalho que foi feito aqui eu acho que ele não pode parar a gente sabe que tem que dar continuidade porque foi colocada apenas algumas coisas que aconteceram na década da ditadura militar gostaria de saudar também a Covete ainda pelo companheiro Oraldo para dizer que nós sabemos muito bem que o golpe do regime militar ele foi um golpe direcionado foi um golpe direcionado aos trabalhadores foi um golpe direcionado ao povo pobre para garantir o Estado capitalista e nós sabemos também que a cada momento que existe uma crise econômica ela é jogada nas costas dos trabalhadores e quando esse Estado democrático de direito não atende mais as necessidades básicas e mínimas do povo há possibilidade de acontecer um golpe para acalmar ou então para matar quem ousar a lutar por moradia a lutar por emprego a lutar por direito a lutar por salário e sabemos também que quando é direcionado é direcionado aos negros aos LGBTs às mulheres que são primeiros que são atacados durante esse período principalmente quando nós vemos que infelizmente hoje a gente está falando aí do Martin Luther King mas também tem a companheira Wildner eu acho que é Wildner que é a companheira do Nelson Mandela acabou de falecer e que eles lutavam contra o racismo e que Martin Luther King fez uma das primeiras greves com os garis dos Estados Unidos que eram negros e se hoje a gente for ver todos os garis hoje do Brasil e do mundo pode-se dizer que 90% deles são negros então o fim da escravidão não libertou os negros apenas transformou em uma nova forma de escravidão onde ainda são ainda os mais prejudicados os mais explorados mesmo com toda a luta que foi feita porque foi feita a luta mas não foi feita para mudar esse Estado esse Estado opressor esse Estado que coloca aí para acúmulo de riqueza para 2% da população mundial e o restante para 98% hoje nós vemos o partido dos trabalhadores fazer uma luta ferrenha pela democracia mas nós estávamos no ato do Sindhute onde não demorou 5 minutos a parada da BR em 5 minutos a polícia militar chegou com bala de borracha com bomba de gás e colocou esses professores para correr homens mulheres crianças agora há poucos dias atrás a gente estava numa ocupação onde os trabalhadores pobres desempregados não tem dinheiro para pagar um aluguel onde a tropa de choque chegou e disse o seguinte nós temos uma ordem desocupar agora sábado de manhã criança mulheres grávidas trabalhadores e a gente sabe que a polícia militar é um resquício da ditadura militar ela foi militarizada na época da ditadura militar e falar contra a ditadura militar é falar o fim da desmilitarização da polícia militar porque hoje nós vemos que a continuidade da concentração de riqueza está perente a repressão do Estado porque quando nós vamos fazer greve na porta de uma fábrica por aumento de salário a gente vê a polícia militar lá na porta eu vejo muito falando que o Brasil está passando por uma crise mas eu não vejo dessa forma porque muitas empresas metalúrgicas estão tendo muito lucro agora muitos bancos estão tendo lucro agora mas a classe trabalhadora que está em idade ativa que são jovens e etc são 64 milhões de pessoas desempregadas em idade ativa e a maioria são negros e mulheres nós sabemos muito bem que nesse momento fizeram uma reforma trabalhista e uma reforma terceirização sem limite e o congelamento dos gastos que ataca a população isso não é um estado de exceção ao direito à saúde ao direito à educação ao direito à moradia ao direito à segurança quando nós vimos democracia dentro das fábricas onde os trabalhadores poderiam democraticamente dizer eu não posso fazer esse serviço porque essa máquina vai acidentar alguém conclua por favor eu vou me sindicalizar para fortalecer uma ferramenta que defende os trabalhadores o companheiro oral estava dizendo que um dos pontos primordiais para derrubar a ditadura militar foi o movimento sindical e o movimento sindical está sendo super atacado nesse momento por isso nós saudamos as duas comissões saudamos aos parlamentares que viram isso como uma necessidade e acreditamos que isso não pode parar porque nós estamos sim nós estamos à beira do fim do pouco de democracia que nós temos mas da mesma forma que defendem o Lula o direito dele votar eu queria que essas mesmas pessoas defendessem também essa classe operária opressora que está sendo oprimida essa classe operária que não tem direito hoje a um pão de cada dia e que nos 14 anos do governo do PT esse estado não mudou teve melhoria não podemos dizer que não teve porque teve crescimento econômico mas eu duvido muito que numa crise dessa um outro pudesse fazer diferente então eu saúdo a todos agradeço a participação de todos e nós da Federação Democrática nós da CSP com lutas acreditamos que para lutar contra a ditadura tem que lutar contra o capitalismo e tem que construir uma sociedade diferente uma sociedade socialista que defenda o direito para todos muito obrigado ok próximo inscrito é o Glaubert Reis presidente da UCMG e depois em seguida o Felipe Guimarães e a Jéssica Rau boa tarde já quase a todos meu nome é Glaubert eu sou presidente da União Colegial de Minas Gerais que é a UCMG que é a entidade que representa todos os estudantes secundaristas do estado a UCMG no último dia 28 a gente realizou o nosso congresso que elegeu a nova diretoria da entidade e as bandeiras de luta da entidade para o próximo período entre essas bandeiras estava a luta pela democracia do país é muito difícil para nós a gente ver após 54 anos do golpe após 50 anos da morte do Edson Luiz que se completou no dia 28 a gente vê um general do exército ameaçando os ex-poderes fazendo uma chantagem com os ex-poderes a gente da UCMG na época da ditadura militar a gente teve o nosso congresso tomado e foi eleita uma diretoria da entidade que os militares indicaram para tentar calar a luta dos estudantes hoje a gente vê esse governo do Michel Temer que é um governo onde ele assumiu e tomou várias medidas parecidas com as medidas da ditadura militar queria tirar a obrigatoriedade da história da sociologia da filosofia que é um projeto de educação igual da ditadura militar nós da UCMG a gente faz uma luta ferrenha sobre a questão de ainda existir nomes de escolas homenageando torturadores tivemos várias pessoas do movimento estudantil que foi caçadas que foi mortas pela ditadura militar várias pessoas como Idalísio Aranha que era estudante do Estadual Central como Edson Luiz que foram pessoas que lutaram contra o modelo do sistema educacional brasileiro que foram mortos na ditadura militar e que as escolas que eles estudaram hoje tem nome de torturadores os torturadores que mataram esses estudantes nós precisamos aqui em Minas Gerais que nós temos um governo que dialoga um governo que se propôs a implantar a Comissão da Verdade nós precisamos ter um projeto onde que vai tirar todos esses nomes de edifícios que são públicos das instituições de ensino nós precisamos seguir o exemplo igual aconteceu quando completou 50 anos do golpe onde que o elevado Castelo Branco foi mudado de nome para a dona Helena Eco nós precisamos fazer isso em todo o estado hoje não dá para nós aceitarmos que a ditadura militar brasileira tenha passado despercebido não dá para aceitar que os torturadores não vão para a cadeia eles estão morrendo dentro de casa mas não estão sendo culpados nós não podemos falar de repressão da polícia militar que vai entre a governo e vai sair governo mas só que a repressão vai ser a mesma o modelo militar hoje que é implantado no nosso país é um modelo repressivo não é coisa de governo x ou y mas é uma coisa que é institucionalizada que é a tortura no nosso país que é uma coisa que é institucional no final do ano passado nós tivemos uma atividade um debate em parceria com a Fundação Maurício Abóis onde o MBL e a Direita Minas invadiram o nosso evento e começaram a fazer estardalhaço lá e aí nós tiramos eles do nosso evento assim quando eu cheguei em casa a guarda municipal estava na minha casa me esperando isso não é uma coisa normal a criminalização do movimento social não é uma coisa normal qual que é a finalidade de ter a guarda municipal na porta da minha casa de onde que eles ficaram sabendo do meu endereço então nós só vamos mudar o modelo militar nós só vamos mudar essa estrutura a partir do momento aonde que torturador que quem incentivar a tortura seja preso porque não dá para um general querer ameaçar os ex-poderes dessa forma e não acontecer nada com ele o Brasil é um país sério nós precisamos criminalizar essas pessoas que igual ontem ocorreu de estar na praça da liberdade defendendo a volta da ditadura militar isso não é uma brincadeira isso não é uma uma pauta que brota do nada e que as pessoas podem defender isso abertamente várias pessoas morreram várias pessoas foram torturadas na ditadura militar e é dever do povo brasileiro cobrar que o governo brasileiro peça perdão a nação pela ditadura militar no Brasil que condene todos os torturadores a gente teve na Argentina que puniu os torturadores a gente teve no Chile que puniu no Uruguai que puniu e por que que o Brasil não vai punir até quando nós vamos ter um deputado federal fazendo incentivo à tortura até quando o povo brasileiro vai ter que conviver com a normalização da violência contra os povos isso não dá mais nós precisamos então ter uma ter a ciência de que é necessário é urgente já passou 50 anos do golpe mas ainda tem grandes meios de comunicação que apoiou a ditadura militar igual em São Paulo a gente tem a Folha de São Paulo que carregava dentro dos seus carros presos políticos e que hoje contribuiu para derrubar um governo eleito democraticamente hoje a gente tem a Veja que com uma capa de jornal consegue derrubar um presidente e é dos mesmos donos que apoiaram a ditadura militar então para a gente para a gente retomar a democracia primeiramente nós precisamos pensar em como nós vamos condenar os torturadores e como nós vamos condenar essas pessoas que que sujaram de sangue de sangue do povo a história do Brasil muito obrigado ok obrigado Glaubert em seguida o Felipe Guimarães e depois a Jéssica Jéssica gostaria de cumprimentar também os membros da Coveng na pessoa do professor doutor Robson Sávio meu nome é Felipe Guimarães boa tarde a todas e todos aqui presentes meu nome é Jéssica Hall gostaria de cumprimentar os presentes na pessoa da professora Maria Sérgio Pimenta da senhora Marília Jardim e da Vanusa Nunes as mulheres que em meio a tantos homens compõem essa mesa bem eu e o Felipe nós atuamos no apoio técnico a redação das recomendações da Coveng junto também ao centro de estudo sobre justiça de transição da UFMG e vimos trazer aqui um manifesto de um conjunto de alunos da UFMG nesse sentido eu gostaria de esclarecer que nossas observações seriam em outro sentido mas tendo em vista o contexto atual e a coerência com o que foi exposto anteriormente nós vimos expor esse manifesto de alunos ex-alunos professores e também com apoio institucional do centro de estudo sobre justiça de transição da UFMG então se os senhores me permitiram eu vou ler no dia 1º de abril de 1964 seria instaurado no Brasil um regime autoritário que duraria por quase 21 anos ao longo desses anos o regime viria a caçar mandatos caçar mandatos políticos suspender direitos políticos censurar os meios de comunicação promover expurgos detenções ilegais cometer uma série de violações aos direitos fundamentais mais básicos com destaque para aquelas violações ocorridas em relação a camponeses indígenas e núcleos de resistência política durante o período o aparato repressivo do governo ditatorial muitas vezes com suporte de entidades privadas perpetraria uma série de crimes contra a humanidade milhares de brasileiros seriam torturados assassinados vítimas de violência sexual violência contra criança violência de gênero e desaparecimento forçado o paradeiro de algumas dessas vítimas não seria estabelecido até os dias de hoje graves violações de direitos humanos seriam perpetradas em razão dos ideais políticos da resistência e mesmo de interesse da posse desses indivíduos que não se restringiriam a brasileiras e brasileiros uma vez que as violações perpetradas pela ditadura civil militar ocorriam tanto dentro quanto fora do território brasileiro por fim o regime visando resguardar a responsabilização pelos atos perpetrados tentaria aprovar uma lei de anistia que se tornaria um empecilho à persecução penal dos perpetradores após a transição para a democracia a partir da distorção de reivindicações dos familiares de opositores políticos ao regime seria proclamada uma lei de anistia que não corporificaria em total as demandas por uma anistia ampla, geral e irrestrita mas que asseguraria a autoanistia dos perpetradores de graves violações de direitos humanos entretanto com a promulgação da constituição da república de 1988 o cenário começaria a mudar a constituição cidadã garantiria um amplo rol de direitos fundamentais e uma série de mecanismos para efetivá-los com a transição para a democracia viriam os processos transicionais pautados por justiça e verdade assim em resposta às demandas das vítimas do regime e da sociedade civil como um todo e dos movimentos sociais e ativistas de direitos humanos seriam implementadas iniciativas com o objetivo de reparar as violações do passado e desvelar os fatos que desde a época permaneciam obscuros de fato diversas heranças da ditadura ainda não foram enfrentadas desde a eficaz responsabilização dos agentes estatais e atores privados que participaram do regime a uma ampla reforma institucional questões que apesar de estarem no passado ainda não foram superadas e ainda tem consequências profundas na sociedade brasileira contemporânea entretanto é possível perceber uma mudança de postura que possibilita uma nova maneira de lidar com o passado autoritário do país e as graves violações de direitos humanos perpetradas essas mudanças contudo não podem ser sublimadas em um contexto de graves violações de direitos humanos em um contexto de radicalização dos posicionamentos políticos de recrudescimento das políticas de segurança pública de ameaças à efetividade do sufragio popular e de fragilização das políticas de proteção aos direitos humanos especialmente considerando que esse rol de direitos e garantias foram conquistados a partir de intensa disputa sobre o sentido da constituição de 1988 nos 54 anos do golpe que instituiu o regime autoritário no país por quase um quarto de século deixando profundas marcas até os dias de hoje nós um coletivo de alunos e exalunos e professores da faculdade de direito e ciências do Estado da UFMG vimos por meio deste manifesto declarar nosso profundo repúdio às violações de direitos humanos que ocorreram e continuam ocorrendo no Brasil e nosso apoio às pessoas que lutam diariamente para que cessem essas violações para que não se esqueça para que nunca mais aconteça Obrigado a próxima escrita a Fernanda Sanglardi algo sanglardo né tá certo né sanglardo e depois da Fernanda o Gabriel Moreira Boa tarde a todos, boa tarde às autoridades, a todas e todos aqui presentes. A minha questão é muito simples, ela é direcionada à Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa. Eu sou pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Mídia e Esfera Pública da UFMG, fui pesquisadora da Comissão da Verdade em Minas Gerais na relação entre comunicação e direitos humanos. E eu gostaria de saber, da Comissão de Direitos Humanos, o que é possível fazer para monitorar o cumprimento e a efetividade dessas recomendações que foram aqui algumas acatadas, outras discutidas na manhã de hoje, e também para que esse debate não se encerre, porque talvez, se esse debate tivesse prosseguido e se os três poderes tivessem perseguido mais efetivamente as recomendações da Comissão Nacional da Verdade há quatro anos atrás, talvez nós não teríamos o momento político que estamos enfrentando hoje. Obrigada. Ok, obrigada, Fernanda. E agora o Gabriel Moreira. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Boa tarde. Meu nome é Gabriel, eu sou vice-presidente do Grêmio do Estadual Central. Eu quero mais falar sobre a violência sofrida por jovens negros e negras LGBTs também na nossa nova atualidade, nesse país que a gente vive nessa percorrência. O Grêmio Embriá-Las é considerado o maior Grêmio estudantil do Brasil por ser um espaço de luta. Vários nomes políticos passaram pelo Colégio Estadual Central, militantes como Idalísio Aranha, que morreu durante a ditadura também. E a minha pergunta é qual é o projeto de juventude, porque a juventude em si é o futuro desse país. Não importa quem será o próximo presidente da República, mas sim os jovens que estão presentes no nosso país hoje em dia estarão ocupando esses cargos de poder. E a minha pergunta é essa. Obrigada. Obrigado, Gabriel. Encerrado aqui a parte das inscrições, eu consulto aos membros da mesa se desejam fazer as suas considerações finais para os nossos encaminhamentos. E respondo a Fernanda na minha consideração final. Robson, faz pela comissão. Até pelo avançar do tempo, deputado, eu acho o seguinte. As questões que nós tratamos aqui desde o início, que têm a ver com a efetividade das recomendações, tenho a impressão que serão objeto de uma série de requerimentos que a comissão vai apresentar, alguns, inclusive, acolhendo as nossas sugestões. Eu acho que isso é algo fundamental. Concordo com a Fernanda que é preciso que nós criemos uma condição de, daqui a seis meses, voltar nessa comissão para avaliar o que foi feito nesse momento. Acho importante que se for criada uma comissão estadual intersecretarias, que tenha algum membro também da Comissão da Verdade para acompanhar o trabalho. E, daqui a seis meses, nós voltando, a gente tem como verificar a efetividade dessas recomendações e ficaremos muito satisfeitos se assim acontecer. Obrigado. Ok. Os demais da mesa. Deputado Rogério. Muito bem. Eu acho que o Robson acabou, de alguma maneira, Fernanda, ajudando na resposta, para a gente ter aqui um prazo, um período, para fazer a avaliação dos encaminhamentos. Existem algumas coisas que são pertinentes e que a comissão consegue regimentalmente responder. Outras, aí será a casa, digamos, a Assembleia Legislativa, porque são recomendações à Assembleia, e não somente à Comissão de Direitos Humanos. Por exemplo, vou fazer um recorte, quando a gente propõe a instalação de uma CPI. Ela não é um objeto que demanda somente da comissão. Ela tem todo um dispositivo regimental que passa pela casa como um todo, e um convencimento dos pares para que possam assinar, e termos aí a possibilidade dessa instalação. É uma parte que depois a gente tem que dar uma tratativa distinta. E, no outro ponto, dentro de toda a discussão que nós fizemos aqui, os apontamentos, gerou um conjunto de requerimentos que eu quero apresentar para os senhores. Nós vamos assinar, como autores, eu e o deputado Rogério Correia, e os requerimentos são os seguintes. Não poderão ser aprovados hoje, que nós não temos o coro. Mas, talvez, até na reunião da tarde, que nós teremos aí uma nova audiência, é possível que seja feita essa aprovação na próxima reunião ordinária. Um requerimento, os deputados que subscrevem requer que seja encaminhado ao presidente da Assembleia, pediu de providência para que a casa envie de esforços em prol da implementação e processamento das recomendações contidas no relatório final apresentado pela Comissão da Verdade em Minas Gerais, especialmente daquelas previstas para o Poder Legislativo, priorizando o seu aprimoramento da legislação, o fortalecimento das políticas relacionadas à memória e verdade, o monitoramento e a fiscalização das ações existentes, bem como a ampliação dos recursos orçamentários previstos para essa temática no Estado. O outro requerimento, também, que seja encaminhado ao presidente da Assembleia, pediu de providência para a reprodução pela casa de exemplares do relatório final da Comissão da Verdade em Minas Gerais, como forma de contribuir para a ampla divulgação do documento no Estado, sugerindo-se, para tanto, sua distribuição aos municípios mineiros, deputados estaduais, senadores e deputados federais, eleitos por Minas Gerais, órgãos públicos e entidades afins, dentre outros interessados. O outro, também, encaminhado ao presidente da casa, pediu de providência para a divulgação, por meio da TV Assembleia, do relatório final da Comissão da Verdade, sugerindo-se a preparação, pela emissora, de uma série de programas que contemplem cada um dos capítulos previstos no mencionado documento, quais sejam acontecimentos envolvendo mortes e desaparecimentos de opositores à ditadura, tortura e violência institucional aos opositores da ditadura em Minas Gerais, locais de repressão e tortura, as graves violências e direitos humanos no campo, a repressão ao mundo do trabalho e ao movimento sindical urbano em Minas Gerais, de 1946 a 1988, a posição das igrejas cristãs durante o governo militar, violações de direitos humanos dos povos indígenas, a extrema direita vai ao terrorismo em Minas Gerais, censura aos meios de comunicação de massa de Belo Horizonte, aos espetáculos artísticos e culturais e aos intérpretes, cassação de representantes políticos, aposentadorias e demissões de servidores públicos no âmbito de Minas Gerais, repressão ao movimento estudantil e às universidades em Minas Gerais, e impedimento de convivência de crianças com seus genitores em razão da sua prisão, morte ou desaparecimento. O outro requerimento, nós estamos também encaminhando à Rede Minas, por ser uma emissora pública, nós encaminhamos aqui a TV Assembleia e a Rede Minas para que possam produzir esse conjunto de documentários com os capítulos aqui do relatório final. Temos aqui também um encaminhamento que seja enviado, encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, à Secretaria de Estado de Cultura, à Secretaria de Estado de Educação, de Desenvolvimento Econômico, à Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, também à Secretaria de Segurança Pública, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ministério Público, Defensoria Pública de Minas Gerais e o Conselho Estadual de Direitos Humanos, também à Comissão da Verdade dos Trabalhadores e do Movimento Sindical em Minas Gerais, bem como a Associação Mineira dos Municípios, pediu de providência para adotar, no âmbito de suas competências específicas, as medidas pertinentes à implementação de recomendações contidas no relatório final da Comissão da Verdade de Minas Gerais, requer ainda seja encaminhado aos referidos órgãos o documento anexo extraído do mencionado relatório e que contém suas recomendações, bem como as notas taquigráficas da segunda reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade de debater as recomendações dirigidas ao Legislativo Mineiro, contidas no relatório final da Comissão da Verdade e as formas de seu encaminhamento e processamento. O outro requerimento, os deputados subscrevem, requer seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça, ao Ministério da Justiça, à Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, Procuradoria da República em Minas Gerais, Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais e à Fundação Nacional do Índio, pedido de providência para adotar, no âmbito de suas competências específicas, as medidas pertinentes à implementação das recomendações contidas no relatório final da Comissão da Verdade em Minas Gerais. Requer ainda seja encaminhado aos referidos órgãos o documento anexo extraído do mencionado relatório e que contém suas recomendações, bem como as notas taquigráficas da segunda reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade de debater as recomendações dirigidas ao Legislativo Mineiro, contidas no relatório final da COVENG e as formas de seu encaminhamento e processamento. E, por fim, outro requerimento, que seja encaminhado ao Governador do Estado, pedido de providências para a criação, com brevidade possível, de comitê intersetorial no âmbito do Poder Executivo e com a participação, entre outros órgãos, de secretarias estaduais afins da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e de representantes de entidades da sociedade civil interessadas, com a finalidade de monitorar e fiscalizar o cumprimento das recomendações previstas no relatório final da Comissão da Verdade, bem como prestar regulamente contas da implementação e efetivação das suas conclusões. Esses são os requerimentos que nós apresentamos. Estamos satisfeitíssimos. Eu só gostaria de disponibilizar para a assessoria da comissão que nós podemos disponibilizar um pendrive para todos aqueles órgãos que vão receber o documento e eles receberem também o relatório. É uma forma de ter esse documento. Nós podemos passar os pendrives da assessoria para, na hora que for fazer os encaminhamentos, também vá o relatório completo da comissão. Ok. Então, vocês podem deixar conosco aqui com a consultoria da comissão. É isso, Robson? Ok. Deputado Rogério? Ok. Então, muito bem. Quero agradecer a presença de todos e de todas, dizer da riqueza do debate que nós fizemos aqui, qualidade do conteúdo, a qualidade dos debatedores, acredito que todos deram importante colaboração, e, evidente, que não se encerra aqui. Nós temos ainda que perseguir o monitoramento das ações e das recomendações. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, público presente, convoca os membros para a próxima reunião desta comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigada.